Muito boa noite, amigos. Aqui está com vocês o inesquecível eu, Marcelo Madureira, aqui já ao meu lado a grande leiloeira Júlia Fonseca, veio especialmente de São Paulo para esse meu primeiro grandioso leilão da minha histórica, minha famosa coleção de brinquedos antigos. Foi um sacrifício muito grande, eu tive que fazer uma força enorme para me desfazer, para me desfazer aqui desses itens. Só um detalhe muito importante, aqueles que estiverem interessados em dar avanços... ... ... ... ... ... ... ... Bom, a coisa vai rolar do seguinte modo, quem estiver interessado em dar lances vai para o meu canal canal do Madureira, que tem o link lá entra no link do leilão você acompanha o leilão e lá você vai ter o meu áudio eu falando das peças entendeu? por aqui você só vai ver a minha carinha e bom, eu preciso então aqui na descrição desse vídeo você tem aqui embaixo o link para o leilão para você poder dar o seu lance no meu leilão leilão dos brinquedos antigos do Marcelo Madureira como por exemplo essa caminhonete da Kodak é da Kodak inglesa a Kodak como eu falei ontem era onde você fosse no mundo tinha os rolinhos de filme da Kodak as câmeras da Kodak e curiosamente os engenheiros da Kodak foram quem botaram as câmeras para que Kodak não comercializar não fabricar e vender porque achava que ia acabar com o negócio dela de filme de rolinhos de filme de ativo e tudo mais o resultado da história vocês já sabem a Kodak praticamente acabou terminou uma curiosidade que a Kodak essa empresa era da família era da família Istman da Linda Istman que era a mulher a falecida esposa do Paul McCartney que vai aqui estar aqui no Rio de Janeiro dia 16 dia 16 estamos aguardando aqui faltam 5 minutos para começar o leilão 9 minutos 9 minutos para começar o leilão eu preciso estar aqui é preciso que vocês entrem no link do leilão é fundamental que vocês entrem para eu entrar no link do leilão como é que faz o leilão está aí embaixo a bio na descrição aqui do meu link o está embaixo está vendo www jfleidoeira .com.br catálogo você clica aqui embaixo aqui onde está o meu soco e vocês vão entrar lá no meu leilão e vão poder dar lances que é o que me interessa eu quero que vocês deem lances porque eu estou tendo uma dificuldade psicológica muito grande de me desfazer de como fazem parte da minha vida na verdade eu estou aqui detalhando descartos para que cada um de vocês tenha dúvidas do é óbvio que os colecionistas também são muito existem realmente raras grandes e que serão objetos de colecionistas que são bem-vindos agora eu pergunto Júlia quem está no meu canal o canal do Madureira acompanhando pelo youtube como é que faz para participar do leilão é a mesma coisa a mesma coisa se você está acompanhando através do canal do Leilão aqui embaixo em azul logo é só logar lá se você não está inscrito no leilão se inscreve é muito leilão é muito simples é muito fácil é extremamente fácil é uma aba no canto direito superior aba no canto direito superior e não se esqueça também que a grande atração do leilão é que quando você arrematar uma peça você vai receber um pequeno vídeo com a peça que é algo que vai dar a autenticação da peça quer dizer a peça e se vocês quiserem dar de presente para alguém se vocês se vocês quiserem pertence à coleção de vocês eu dou o nome de vocês se vocês quiserem continuar no anonimato também eu sou você que prefere ficar na Ana Lima e eu vou dizer que a peça aquela peça que aconteceu na minha coleção foi Júlia Beatriz e que essa e que essa já vou explicar porque eu estou me desfazendo mesmo que ela enfim é uma espécie de uma lembrança e não deixa de ser um certificado digital de propriedade daquela peça única que vocês vão ter então você que é colecionista isso é um item que pode ser um grande diferencial no seu acerto na sua coleção por que eu estou me desfazendo da minha coleção porque ela está grande demais e eu cheguei à conclusão com o meu filho e tal que eu acho na verdade que eu quero dividir com vocês que a minha coleção foi toda construída em base nos meus brinquedos da minha infância eu ia dividindo itens de alguns brinquedos que eu tive mas eu não tinha mais mas a base da minha coleção foram os brinquedos que eu tive na minha infância entendeu e alguns foram realmente da minha infância o pega-pega da Troll que está aqui o lote eu não sei qual o número do lote já está até razoavelmente disputado ele foi meu que venceu a mim é um brinquedo da década de 60 lá de 68 e 67 eu acho que o lote de 92 eu vou aqui repassar lote a lote eu vou contando mais ou menos a história da Troll do Quedo porque na minha coleção tudo tem um sentido agora tem essa coisa do você se desfazer eu esqueci o nome da menina que fez a pergunta é de certa forma também poder compartilhar emoções eu acho que um leilão quando você está adquirindo uma peça de um leilão oi Júlia Beatriz está aqui respondendo Júlia Beatriz você está compartilhando com as pessoas objetos de arte objetos de colisionismo que tem alguma referência com a sua vida com a sua história ou com a história de uma maneira geral você frequentar a lei liga de arte seja presencial seja é uma coisa muito legal porque você aprende muito aprende muito aprendizado e você assiste uma peça não deixa de ser uma façanha é uma sensação eu estou aprendendo muito leilão é uma sensação muito fortiosa você arrematar o que é não por ter de um de outro mas por você de repente aquele negócio de amor é como você ir um baile e encontrar lá uma parceira ou um parceiro que você vai e tira para dançar tira para dançar fica lá dançando alguns anos até que você de repente chama a lei liga a Júlia ou a Andréia também a Andréia que eu vou apresentar minha equipe a Andréia que é a da primo leilões a Andréia coincidente é a organizadora a Júlia que é a leiloeira nada vem de São Paulo para isso e o Natan também é especialista fez todo o trabalho de catalogar fotografar organizar é um trabalho cão se não tem ideia foram pelo menos quatro dias mais oito dias de trabalho intenso aqui para escolher esses 150 lotes dando certo que vocês forem generosos pagarem a festa realmente falam se vocês forem pagarem elas realmente falam não vai ter dinheiro do mundo que falam mas a gente pode chegar a um acordo que todos nós vamos ficar satisfeitos Andréia Júlia o Natan e eu vocês vão sair felizes a ideia que tem os momentos de leilão divertido eu inclusive a minha ideia eu quero vender para a Andréia criar uma nova profissão assim como tem locutor de rodeio eu quero virar locutor do leilão que tem certo crescimento de arte e eu quero ser conhecimento de história então eu acho que é muito mais divertido é é é é muito mais divertido eu coleciono um montão de coisas Júlia a gente vai conversar isso vai entre leilão a gente vai conversar aqui até meia noite eu vou mas eu resolvi conversar ela já foi ela já foi várias vezes teve um videojou teve vários programas novo em matérias de revista essa minha coleção de brinquedos ela ela eu resolvi começar por ela mas eu tenho várias outras coisas a minha biblioteca minha biblioteca não eu tenho uma biblioteca que tem oito meninos é que eu leio muito eu estou a ler eu também estou a ler é o meu maior passar estamos há muito tempo já um minuto em cinco anos e é a brilheira ela que vai ela é que vai ter estado em crianças né eu não tenho nada a ver com isso nem porque existe uma regulamentação que está sendo seguida aqui eu informo a vocês que qualquer observação qualquer pergunta vocês podem fazer podem claro qualquer dúvida pode haver pode haver aconselhamento alguma coisa algum reparo pode ser que haja mas não é comum esse item aqui a maior parte do item está na caixa e em in the box como se diz na gíria de joelhões é todos fechados vai começar o leilão vamos começar pelo lote 1 normalmente se começa pelo lote 1 vou passar para cá esse caminhão da tuborgue a tuborgue é uma cerveja é se não me engano é dinamarquesa é dinamarquesa é dinamarquesa é dinamarquesa é uma peça da Tecno a Tecno é uma empresa dinamarquesa não existe mais que fabricava esses modelos de carrinhos muito legais eu tenho uma coleção enorme do lenteiro de Tecno e muitos estão sendo vendidos hoje esse caminhão é um Mercedes-Benz muito legal muito legal ele abre ali na lateral vocês tem ali na lateral dele vocês podem observar que tem uma 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 espécie de uma veneziana é um é um brinquedo dos anos 60 foi meu isso é um brinquedo brincado eu digo brinquedo brincado a gente vai ter ali aquelas perdão né eu estava aqui em Porto vai ter pequenas moças pode ser mas isso aí tem um significado um significado de história um brinquedo brincado porque esse é o critério da minha coisa eu tenho brinquedos brincados para mim valem mais do que brinquedos que nunca saíram da caixa na minha opinião e foram brinquedos brincados por mim então eu tenho uma ligação afetiva esse está estamos em 200 reais o próximo lance 220 segundo a leiloeira Júlia estamos aqui vendo aguardando se alguém se manifeste se alguém tem mais um lance o timing aqui vai por conta da leiloeira Júlia sem leilões são 150 lotes é um número grande de lotes alguns lotes tem mais de um item mas olha só o caminhão é Mercedes o caminhão Mercedes é cara chapa o caminhão é um motor que tinha na Alemanha 60 como é que estamos alguém dá mais vamos começar o processo então para fechar o lote vamos dar o aviso estamos em 200 reais 200 reais do lote número 1 é o caminhão Mercedes 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 cervejaria Tuborg essa cerveja já foi comprada pela Ambev espero que não né porque ela fica de gosto estamos já no lote 2 foi vendido então 200 reais parabéns ao comprador por 200 reais espero que você tenha tanta alegria com esse brinquedo quanto eu tive então agora a Ferrari essa Ferrari é um modelo dos anos dos anos pré-guerra a primeira e segunda guerra mundial a fabricação é em 91 mas essa Ferrari que se chamava se foi de baratinha a minha comissão ela vai dos anos 60 até os anos 20 anos existem algumas exceções no meu caso da Ferrari porque se não havia um clássico da Ferrari que era dirigido por Juan Manuel Fangio e tantos grandes corredores da Ferrari é uma Ferrari clássica essa que é a chamada baratinha é o que temos aí nós vamos dizer R$280 o próximo R$300 aqui a Andréa da da Trio Leilões que está aqui organizando esse leilão esse é um carro que eu gostaria e tive na minha coleção por esse valor histórico que ela tem Ascari você pesquisa aí no Youtube Ascari dirigiu essa Ferrari legendário além do Juan Manuel Fangio legendários motoristas motoristas pilotos de Fórmula 1 isso é pré-Fórmula 1 não existia nem Fórmula 1 eu tenho aqui muitos carrinhos de Fórmula 1 tem muitos carrinhos também que não vão entrar ainda nesse leão vão entrar depois de carrinhos de Gran Turismo 24 horas de Le Mans Daytona eu vou levar vocês à miséria eu vou levar vocês à ruína financeira temos R$300 do lote 2 essa Ferrari é uma Ferrari realmente muito bacana vale a pena vocês fazerem uma força para terem essa Ferrari e eu vou gravar olha Fulano de Tal adquiriu essa Ferrari no dia 22 de agosto de 2023 no grande leilão de Marcelo Bavireira essa Ferrari esqueceu a minha coleção e o Fulano ou Fulana é hoje o feliz proprietário desta peça raríssima temos mais alguma coisa Oi? estamos dando aviso vai bater o martelo atenção quem pretende arrematar a peça torça aí para que a gente possa então dar prosseguimento ao leilão dou-lhe uma vendido pela lei a Júlia bateu o martelo aqui R$300 obrigado felicidade esse não tem antes eu fiquei é curioso porque aquele muito bacana americano ele é o Missouri ou é o é o Jersey mas esse é mais brinquedo mesmo é é é o modelo que a gente cotou ele em quantos reais 100 reais é está uma peixinha ele está na caixa né esse brinquedo nunca foi é utilizado mas ele também tem um efeito decorativo muito grande muito bacana ele tem os aviões ali tem o helicóptero de qualquer eu comprei junto eu comprei esse quando eu comprei esse brinquedo eu comprei esse e comprei também um encoraçado e se não me engano também está aqui né nesse leilão de hoje mas olha só vamos leilar vamos quem é que vai levar aí um lance temos um lance de não podemos dizer o lance temos o lance de 100 reais de 100 reais vamos lá pessoal quem dá mais quem dá mais isso me lembra quando eu frequentava a noite ali da praça do Lido que tinha aquelas boates daquelas mulheres mas eu tenho que é que a lei do Eira Júlia ela bate o martelo na minha mão e ela bate com intensidade entendeu ela tem esse problema não sei que ela brigou comigo e ela quando ela vai bater o martelo ela vai temos mais algum lance para o estamos 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 então no processo de fechar vai fechar fechado parabéns o lote número 3 vamos lá vamos correr vamos correr só falta uns 147 olha só que beleza três caminhões três caminhões três peças a minha coleção é basicamente de volta para meios de transporte principalmente o outro tem heróis artistas essa coisa toda vocês viram ontem de garista mas basicamente são três caminhões de heavy duty como chamam carregadores de madeira com a marca das empresas eles tem aquela báscula como os caminhões de escânio para chapa que levanta para você poder consertar o motor tem um acabamento muito bacana vocês podem ver em detalhe que tem várias fotos quem 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 sabe você tem ali várias fotos você pode ter os detalhes da peça e você pode botar a lente de contato boa noite Caio Pompeu tem uma dúvida os objetos arrematados serão enviados pelo correio sim para todo o Brasil e o exterior também o próximo velhão que eu digo vai ser em inglês e alemão o arrematante precisa buscar o objeto e o comandante específico só se que morar no Rio de Janeiro e assim eu preferir é um sucesso muito sucesso para você também Caio conto com você prestigiando o nosso velhão vamos dar um lote temos já temos de 200 reais são três caminhões espetaculares vale mais vale mais estou quase arrependido aqui eu fui amarrado na cadeira André segurando me impedem de tirar lote não posso não posso tirar uma vez colocado em leilão tem que ser tem que ser leiloado foi? vamos saiu por 200 reais esse meu leilão não dá uma coisa caraca sabia que vocês me avariam dois carros sólidos esses são da marca corde é um sólido solido francês e um corde são duas McLaren não é não é é é é a a a a a a a a a uma 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 escuderia só tinha nos anos 60 francesa uma traca e e são dois carros muito especiais de Fórmula 1 são a minha brinquedos são itens brincados vocês podem ver mas olha só que barato tem o piloto ali tem o piloto e você vê como cuidava dos meus brinquedos esses brinquedos todos tem na faixa na faixa mais de 50 anos é a antiguidade não estou comprando coisa velha é a antiguidade e uma antiguidade que pertenceu a uma pessoa que está contando a história de todos então brinquedos fizeram parte da minha infância tem aqueles que tem inclusive uma energia muito positiva porque a criança brincando ela está feliz e quando você está feliz você você emana uma energia positiva então o brinquedo eu gosto muito de colecionar brinquedo porque o brinquedo ele tem em si a alegria a alegria a coisa lúdica aquilo que traz um astral legal para a tua casa tem lance tem lance tem lance esse lance está em aberto olha só que vocês estão perdendo é um brinquedo todos os meus brinquedos por exemplo eu não vou passar nenhuma doença quando eu acho que eu vou usar de brinquedo então eu devidamente agora a gente está no lote número 6 no lote número 6 são 5 carros esporte sendo que um deles é é uma Lola se não me engano é que eu estou muito pequenininho esse é 21 eu acho que esse é o capital ela me ajuda ainda é digo Jaguar aqui em vermelho no ponto direito tem ali atrás esse carro também esses todos foram meio que brincar atrás especialmente e é daquela série quando começou nos anos 60 olha a rotina esse aqui esse aqui esse ano é aquela super festa é que os brinquedos começavam a ganhar essa burguesia esse alumínio tiraram super festa para andarem para correr demais antigamente era o eixo era de ferro né nos anos 60 vocês vão observar como é óbvio eram de ferro eram de alumínio esse carro aqui agora estou curioso temos temos já algum tem uns 200 reais de lote eu acho que está olha são 5 itens 5 itens vale mais vale mais são 5 itens que pertencem ao Marcelo Madureira do Cacete Caneta que na sua infância brincou essa personalidade difícil problemática né cheia de ideias horrorosas na cabeça pirada e suja e formada através desses brinquedos aqui na minha época não tinha videogame não tinha videogame vamos dar o aviso vamos bater o martelo vamos fechar o lote vai bater 200 reais fechando vamos para outro lote lote vendido lote vendido ok essa essa é uma caminhonete valente que o meu pai tinha uma encolzinha só que branca logo que saiu a valente no Brasil da vontade meu pai comprou uma valente essa é uma fabricante conhecida maisto não é o modelo antigo esse modelo é 1969 mas a fabricação é mais moderna talvez inicia até dos anos 2000 mas na entidade total temos lance nela ela abre ali tem 240 na valente provavelmente seu pai seu avô seu tio seu cunhado que você gosta tanto teve esse carro você está na parte você teve esse automóvel essa é a valente foi sucesso inclusive porque o motor dela ficava atrás embaixo do bagageiro o bagageiro estava atrás de cima era o bagageiro embaixo estava o motor era o motor horizontal e ao contrário das picape bombe esse motor não pegava fogo porque a picape vai ter uma aqui daqui a pouco elas eram famosas até hoje porque o motor pegava fogo a ventilação era ruim mas vamos dar um aviso vamos fechar o lote vamos esperar mais um pouco olha só tem gente que está pensando 270 na valente a valente está vendo os espelhos você abre olha o detalhe olha o detalhe olha a caixa mint in the box mint in the box está na caixa não presenciou o barão não presenciou a madame guiomar presenciou o marcelo madureira pode aquilo na canta o seu olha por dentro repara só o painel repara só o painel a riqueza dos detalhes do painel abre ali olha só o painel é lindo tem até o emblema da Volkswagen que antigamente vinha no volante do emprego antigo da Volkswagen é uma coisa que você trabalha na Volkswagen você vai marcar um bolão se você arrebatar isso aqui vai levar de presente para os teus lá da Volkswagen imaginou? você vai ter um aumento você vai puxar saco quanto mais vai fechar vai fechar 60 reais 60 reais um trator caterpila nunca conheço a caterpila a companhia caterpila isso é caterpila esse é um outro maço esse trator essa é uma paca não é caterpila caterpila essa é uma paca caterpila para você do mundo que você que é tranquilo você que trabalha com cortes são estradas mas você que é do agronegócio não deixa você interessante você ter no seu escritório essa peça caterpila caterpila é uma eu não sei qual é essa fabricação não lembro não é mais sim olha então olha peraí não é é merkel merkel essa merkel um dos três elétricos três elétricos merkel e fad vocês sabem disso e a merkel ela tem um jogador de de automóveis tatuais que eu tenho alguns itens é raríssimo é raríssimo então quem tiver você que é colecionador fica atento essa peça fica atento essa peça como é que estamos Júlia continuamos continuamos vamos esperar mais um você que trabalha na caterpila a caterpila tem um futebol e você que trabalha na caterpila quer dar uma moral para o seu chefe quer dar uma moral para o seu funcionário porque até pode ser um troféu no campeonato de futebol da caterpila esse trator que tem seu tal Marcelo Madureira estamos fechando o lote em 200 reais estamos 150 ninguém é 200 ninguém é 200 não está sentindo entendido ah isso é uma patroa uma patroa caterpila também esse é um brinquedo de um brinquedo brincado por mim é um brinquedo grande é mais de esse tamanho 42 centímetros está na caixa eu guardei ele na caixa mas eu brinquei ele é 261 reais ele tira a pá dele a patroa que você sabe né em estradas esse é um item que todo prefeito de cidades do interior quer você vai lá passa naquela estrada que está toda escuracada e ela fica arpegável então você que é prefeito de cidade já que você não pode ter uma patroa de verdade você pode comprar essa patroa né temos mais lances Júlia temos 161 reais alguém dá mais pela patroa alguém é um brinquedo muito bacana e é um brinquedo que eu não sei se não é tão articulado ele não tem é tão mecânico ele não tem nenhuma rústico mas muito bem acabado a direção vira vamos dar o aviso vamos dar o aviso nós temos aqui lotes vamos para o nosso lote número 10 já temos aqui 32 minutos de leilão e nós vamos até as 4 horas da manhã vamos continuar vamos talvez a gente sente acelerar um pouco o processo você pode você manda Marcelo ah temos um tanque da segunda guerra mundial a gente tem 160 reais esse tanque da segunda guerra mundial se você quer tomar mais Júlia posso te dizer que é o Tiger ele é de da corda tá ele é de da corda e ele vem junto com um jipe um jipe alemão que na verdade era um Kubelwagen chamava Kubelwagen aí o jipinho alemão no detalhe ele tem vários adornamentos aditivos pra você montar o seu kit tem um soldado ali se não me engano é um Tiger esse brinquedo aí estamos em 160 reais 170 reais tá na caixa tá fechado entendeu e vai vai a Liruela Júlia emplacado ela ela fica aqui pelo tom desse leilão e veja lote de 10 vendido outro lote sem lance de 5 carros eu fico eu fico muito bolado com isso temos uma Lamborghini aqui nós temos 2 e temos aqui essa aqui embaixo se não me engano é um achaparal com o piloto tá vendo lá atrás temos um táxi temos lance? um lance por enquanto não a gente vai guardar um pouquinho isso aqui é o que? é o próximo isso aqui é o lance inicial ah tá aí a pessoa e aí aparece vamos lá lance inicial tá com 400 reais você com 400 reais você tá levando 5 itens ou seja tá pagando 80 reais por cada item é barato é desgraça né eu não sei Marcel Madureira estava maluco quando botou o preço nessa peça estava alucinado parecia o juiz da Suprema Corte resolveu bater o martelo temos? temos ou vamos passar? a gente vai passar o lote vamos passar o lote em aberto se você quiser pode esse lote estar aberto para você que você pensa melhor esse ônibus é um ônibus histórico dos outros 500 reais é 500 reais é um lote nós temos 500 reais temos que esse olha eu nem abri ontem até na live eu mostrei porque ele está acondicionado dentro da caixa que me veio a caixa esse modelo da Greenhound quem conhece os filmes americanos faz parte da história desse modelo exatamente que atravessa até hoje atravessava que hoje é um modelo mais moderno esse é dos anos esse modelo aí é dos anos 60 da Greenhound que atravessava pelas fronteiras americanas né você vê tantos os filmes observem bem e ele é de uma série limitada ele é uma série só foram feitas duas mil peças duas mil peças e ele é a peça número 1500 ela não ela é certificada ela é numerada tem a certificação numérica dela é uma peça espetacular uma vez eu levei para esse uma feira de brinquedos antigos e teve briga para comprar e eu não rendi e hoje ela está vendo aqui temos 500 reais vamos dar o aviso eu de uma 550 550 por esse plano que a Greenhound está na caixa esse brinquedo nunca foi usado nunca foi usado porque é o I20 colecionador é um tecido de cetim na caixa ali podem observar que foi fotografado é um é um espetacular você que tem uma companhia de ônibus você que tem uma fabricante de ônibus você não tem esse item você não tem nada na sua coleção é uma mais alguma coisa oi? não ainda não e é a destination de São Francisco nesses anos 60 Califórnia né olha vai fechar o lote vamos fechar o lote 550 alguém ainda mais? 550 vendido 550 número 13 a gente ainda não tem antes é esse é um avião Juncker esse é um avião Juncker esse é um avião Juncker muda um pouco o ângulo por favor Júlia aí ó olha só ele vem com a base e esse era um avião esse era o DC-3 da Luftwaffe era o DC-3 o DC-3 vocês sabem é o Dakota era o avião dos aliados o avião que fazia transporte paraquedistas com a guerra e os alemães usavam esse esse em três motores a Ford fabricava um trimotor igualzinho também porque inclusive você sabe o Henry Ford era um pedido nazista né e antissemita é mas isso é um detalhe histórico esse esse é um modelo também nunca saiu da caixa é de uma coleção que vinha umas revistas italianas do tempo que eu estava na Itália toda semana saia um modelo de avião da segunda guerra mundial eu acho que tem um DC-3 também que vai ser melhor hoje temos não temos lance não temos lance alô pessoal não temos lance esse é um carro da BBC da companhia estatal britânica de televisão e o canal é de cima nós temos lance não não temos lance esse brinquedo agora temos lance 150 e esse brinquedo foi meu e já por mim lá é tanto que tinha no Itália que eu não sei onde eu já me deu o cameraman tinha as portais de rua e se usava essas unidades quando não havia o digital na época teve uma movida a vapor vamos dar o aviso vamos para o lote 15 10% do leilão já estamos comendo vejam bem vamos para o lote 15 arrematado lote vendido por 150 reais Rio de Janeiro legal esse é muito especial essa é de uma fábrica que é uma fábrica que ela 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 fabrica e assim adereços para quem é o modernismo é o modernismo e também para quem faz display né tem um nome para isso como é não sei o que rama rama não agora não lembro em cena de guerra e esse é um carro alemão de apoio você vê atrás reservatório de combustível esse caminhão iria atrás das construções de tanque principalmente para fornecer combustível para tanques eventuais reparos então a roupo ela fabrica tem 200 reais nesse item ali 200 reais dá um preço abaixo porque é um item bem precioso ele está na caixa e se todos os meus brinquedos da roupa eles estão na caixa principalmente esse que pode ser usado se é o modelismo vai dar o aviso vai dar o aviso quanto temos 200 reais 200 reais 200 reais e estamos no lote 200 reais vamos para o lote 16 esses aviões uma curiosidade que são dois aviões da norte de uma companhia americana dos anos 60 70 em que ela tinha dois anos tinha uma linha dentro dos Estados Unidos e tinha a linha do pacífico então tem uma que é a orienta são dois do C8 né então é muito delicado porque as rodas giram os três dois três dois né é uma coisa muito especial muito bacana temos sei sei temos uma mais de uma oferta 170 reais 170 reais eu nem sei porque eu estou me desfazendo dessa peça estou me desfazendo dessa peça porque a André chegou e me obrigou botou uma faca no meu discurso você vai botar isso no leilão porque eu estou fascinada por isso esse é o é o Oriental é esse é o Oriental eles faziam as minhas do Oriente depois a gente vai ter inclusive quem arrematar fica interessado no outro no par dele para fazer o 190 olha que 210 esse avião espetacular nesse cara é com todo o coração no espaço dessa peça eu queria arrematar por favor se possível arremate no outro porque esses dois se eles se eles foram 330 reais o Natan aqui também falou realmente o é o barco é muito fantástico a gente não foi 270 reais a gente tinha 270 reais mas na caixa olha a embalagem e o mais curioso é que nunca não fabricou aqui na caixa eu nunca fabricou olha só o detalhe o detalhe o tiro do 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 aqui é a a guia então olha só aqui os dois motores como dizem turpina eu vou colocar aqui na caixa é curioso porque não tem fabricante 370 olha só vamos fechar aqui vou mostrar como ele está bem acionado como está bem guardadinho é bem chocante você que está comprando e eu sei que você está comprando você também tem carinho pelas coisas pelos seus brinqueiros pelos seus convencionados vamos dar aviso vamos dar aviso 370 Isaac Jamil acredita que eu até hoje confundo você com a pessoa do caceta e planeta e fico esperando piadas de outro sentido quando te vejo daqui a pouco te mandam umas a Júlia proibiu a Júlia é lendoeira ela tem uma imagem ela é uma pessoa séria se eu estou estudiando não falar bobagem nossa eu estou animado Leilão não está vem o like porque eu preciso saber eu quero virar animador de Leilão imagine eu leilando a bengala do barão do Rio vendido vendido por 350 agora a gente vai para o lojo 17 temos mais uma o que o pessoal chama de baratinha mas não é baratinha esse é um carro de Fórmula 1 do esse carro antigo abria para mim por favor Júlia isso é Mercury essa fábrica assim como a técnica dinamarquesa a Mercury é uma fábrica italiana do pós-guerra que fabricava carros de altíssima qualidade altíssima qualidade quem é colecionador sabe do que eu estou falando esse é um dos primeiros fabricados pela Mercury logo no pós-guerra por isso ele é um modelo digamos assim mais simples é mais mais desportado eu tenho modelos eu tenho só de carrinho eu tenho três carrinhos de Fórmula 1 eu tenho centenas mas de 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 500 600 carrinhos serão legnoados aqui em outra ocasião não temos lance é olha vamos esperando se alguém tem lance Francisco estou vendo Francisco com essas fotos aí esse é o carro você vê o estado dele o estado do pneus e tal esse é um brinquedo que eu ganhei da minha mãe mas eu devo dizer para você que até aquela simplicidade dele que é o todo o valor dele eu não fiquei muito fascinado era garoto 12 anos 11 anos 10 anos eu gostava de que abrir a porta aparecia o motor e tal e eu não entendi que esse era um brinquedo que é feito no pós-guerra e que os brinquedos feitos no pós-guerra eles eram mais simples né havia uma limitação de matérias inclusive eu tenho um set da paz fabricado na zona americana de Berlim vamos passar isso vamos para o 17 18 18 olha essa é uma Ferrari ela vem num estojo ela vem num estojo também ela vem com certificado se não me engano vem sim é item de colecionador ela vem é certificado em detalhes essa Ferrari é uma Ferrari dos anos deixa eu ver mais é Ferrari do do Andréa de Adams 60 hein 68 Andréa de Adams era do tipo você vê aqui é um carro muito bacana é um índice colecionador é um brinquedo nunca brincado é uma espécie é um estúdio de metal é um estúdio muito bacana e tem até um parecido para esse por exemplo o meu amigo Fausto Silvio Faustão ao qual manda o meu abraço a minha torcida que eu sou recuperado então realmente trabalhei muitos anos com o Fausto Silvio tive o privilégio de ser redator do Fausto Silvio muito tempo e foi uma das maiores criaturas que eu conheci eu tenho certeza que não vai ser dessa não vai ser por falta de oração tudo é bom para você meu amigo estamos juntos na torcida nos anos 60 nos anos 60 nessa Ferrari eu acho que era do Andréa de Adams esse e o Andréa de Adams era o primeiro piloto milp de válvula 1 e ele não usava lente de contato ele usava óculos o piloto italiano da Ferrari dos anos 68 teve outro também que era o Bandini que morreu mas não foi nesse modelo de Ferrari foi um outro modelo de Ferrari no grande prêmio de monte de carro eu vou passamos passamos para o lote 19 esse carro é eu reputo agora acorde na primeira linha e agora não vou sair daqui para pegar esse é um Formula 1 é uma Ferrari 312 que o meu miliano é 312 V2 ela é em metal escala 1 para 43 ela está com o piloto ali está com o piloto agora esse é dos anos 70 é uma belíssima peça não tem lance ainda olha só as pessoas estão deixando de escapar vamos em frente será que vamos deixar aberto vamos deixar aberto tem que ter que ser essa peça vamos em frente e agora esse é o Chaparral esse é o Chaparral Mercury não Chucco Chucco é uma outra clássica fabricante de brinquedos alemã muito antigo uma empresa centenária a Chucco o meu tio meu avô comprava para o meu tio irmão da minha mãe importava da Alemanha o brinquedo Chucco esse é um Chaparral com aquele aerofol em cima é um Chaparral se não me engano 2T protótipo é um brinquedo muito legal tínhamos oferta ali de já 100 reais no Chaparral olha o Chaparral Mercury é uma companhia que não tem mais não fabrica mais é é uma belíssima peça para quem gosta de carro de Grand Prix vocês gostam de carro de Grand Prix digam aí vocês podem se comunicar comigo comentário fazendo perguntas ou mesmo comentar aqui a performance enfim comentar vamos dar o aviso no lote como é que estamos vai dar o aviso no lote vamos lá aqui estamos no ritmo fechando fechando a gente vendido a gente vai a gente o arrependimento matava ela levou quase de graça olha só esse é top model é uma é italiano é um é mais um trabalho também da categoria Grand Prix Grand Turismo né é um loto 19 gold ele é o 030 né ela venceu o Daytona em 1962 é uma corrida você correu essa corrida aquele grande playboy é já tem 220 reais eu vou lembrar do nome o grande playboy que é o nosso que é o nosso conhecimento é a questão da característica é o grande playboy que foi casado não não ele foi casado com a relação ele foi não não ele era ele foi casado com a filha do Trujillo que foi o ditador da república dominicana nos anos 50 vira aí o Trujillo é a filha dele a filha do Trujillo casou-se com esse camarada playboy internacional era a Helena vai dar um aviso lote fechando era o me ajuda aí né por filho rubriosa aí está por essa corrida um dos pobres do por filho rubriosa era justamente lote vendido lote vendido por 220 reais olha o lote 22 barato porque é um decavedo vemagre vemagre que chegou a apontar veículo no Brasil se o teu avô teu pai você que é um parada velho teve que uma veemaguete ou um belcar isso era um jipe o Brasil chamava-se banderante não era o candango era dos anos 60 e o ponto da da população do Brasil era chamado andão está vendo é o motor fez um barulho de um sabonauco de carbono na atmosfera a outra retrata e olha só esse perigo aí é uma lembrança do Brasil então é um barato era o primeiro de fotos antigas do Brasil vi esse carro aí era motor de dois era motor de dois cilindros muito esquisito não andava nada soltava uma fumaça danada mas enfim 125 reais vai muito em frente tá bom vamos em frente eu confio na generosidade e bom senso de vocês a a a ela está outro lote da rouca outra da rouca segunda guerra mundial eu tenho uma grande coleção dedicada os tanques os tanques de guerra a gente é um hospital ali atrás tem o reboque para você para a a esterilização e tal é para uso de batalha temos lances do lanço o lanço inicial de 80 reais você tem um brinquedo na parte original e você pode ser um instante, você é médico e é ligado em cima da Guerra Mundial você junta as três coisas você é fã do Márcio da Marbeleira você é fã da Guerra Mundial e você é médico, olha só ou então você está tratando de você está arrancando o seu corpo e depois o cara um presente não, não sempre me tornando comigo é impressionante como eles falam eles falam o tempo todo 80 na base Aguatinga, Distrito Federal conheço muito Aguatinga você sabe que minha mulher, a Cláudia é brasileira e o sogro de minha sogra mora em Brasília meus cunhados também uma coisa que eu recomendo a vocês quanto mais longe do trabalho da sogra é melhor minha sogra é Brasília aliás, Dona Zélia gosto muito dela está com 21 anos beleza de fato é minha segunda mãe minha segunda mãe vai entrar no aviso? vai entrar mas só Dona Zélia minha mãe que me deu a luz e me criou e a Dona Zélia a minha segunda mãe que eu uso para os outros xingarem mas enfim vamos em frente Júlia vamos lá André, você não quer pegar alguma coisa que a gente bebe ali naquela geladeira e ver o que tem ali olha esse esse o Alain o Alain o Alain ele quase se jogou aqui na janela do prêmio você não vai vender esse eu vou vender esse aqui o Alain Rober série 2 Alô Kiko da Land Rio tem várias coisas pode ser tônica tem cerveja sem álcool aí tem aqui tem uma coca ainda olha só é um Land Rover série 2 esse carro fabricado depois da segunda guerra mundial é um clássico tem um fabricante dele Júlia de Inquitóis esse carro ele é é uma raridade mesmo que o motorista repara na situação da motoria da direção do lado direito não convém esse o Land Rover é um clássico eu recomendo fortemente ao Kiko meu amigo da Land Rio um grande amigo ex-cunhado do meu querido amigo Benjamin falecido irmão da Bel cara se eu não tivesse que ler Londres eu tinha dado de presente essa série 2 então dá para o meu amigo Bahia Bahia que eu também sei que é o grande apreciador de Land Rover como eu eu tenho eu tive quando eu tinha carro eu tinha Land Rover depois que eu desisti de ter carro o IPVA do Land Rover era o que eu não pagava era parece que IPTU não parecia o IPVA não tem lance não tem lance não é possível o Natan que está soltando fogos está soltando fogos ele vai arrematar ele quer arrematar vamos lá não vai ter ninguém nesse vou esperar mais 15 segundos mais 15 segundos a gente a gente a gente a gente a gente fala muito ele fala muito eu acho que eu poderia estar na rama um jogo de futebol poderia estar na rama um jogo de futebol poderia estar na rama um rodeio hoje é um leilão do Marcelo Madureira e temos aqui um lote espetacular que foi brincado lote brincado lote brincado aqui temos aqui um caminhão cegonha TAF ele leva ele leva até 5 carrinhos matchbox ele é basculante ele baixa o segundo andar primeiro você carrega o segundo andar depois você carrega o primeiro andar atrás tem aquele com os cavalinhos o cavalo dentro e ali um caminhão de carro espetacular brinquedos brincados com o Marcelo Madureira ainda devem ter células epiteriais minhas nesse brinquedo minhas impressões olha lá o cavalinho subindo a rama olha só vocês não vão deixar de ter na sua coleção esse lote que está uma peixinha aí o Natan que botou preço o Natan é irresponsável irresponsável temos 294 ele quer me levar a ruína 294 reais isso aí cara brinquedos eu estou dando um pedaço é como se se fosse um pedaço num dedo se tivesse um pedaço num dedo meu estou falando vocês estão rindo a Andréia está rindo aqui você está está vindo um leilão desse jeito 314 quem dá mais quem dá mais quem dá mais pergunte para sua mãe pergunte para sua irmã pergunte para sua prima quem dá mais quer dizer malgosto malgosto não 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 faz aqui as mulheres aqui me tiram saciado né às vezes a gente exagera mas não tem problema você já viu um leilão dessa natureza você está interessada que eu possa animar juntos outros leilões de outros objetos para que a gente possa animar é muito mais divertido ficar aqui comigo a gente vendo esses brinquedos e de repente até comprando um e eu falando besteira e contando histórias às vezes tem que ver águas claras lá no distrito federal lá perto do Taguatinga no caminho para Taguatinga aquele abraço para o recanto das emas aquele abraço também lá para o pessoal que conhece olha só esse avião ele é muito especial é de uma é de uma série hobby master se não me engano é da é da eu sei que é um grupo no F2 isso aí acho que ele entende de leilões mas de aviões esse avião ele foi usado no Pacífico na Segunda Guerra Mundial se alguém tiver informações melhores aí que me corrija inclusive era conhecido como window maker era fazedor de viúvas porque eles enfrentavam zero japoneses e tomavam de lavado os zero japoneses porque é um avião muito lento depois os Estados Unidos fez o Corsair que era um avião melhor mas é um modelo limpíssimo está na caixa de colecionador o piloto está ali né Júlio olha só o piloto está lá a Carlinga Ablo é um modelo espetacular olha só está na caixa a HM a fabricante acompanha não essa chave não essa chave é de uma outra essa chave do Brantê do Chucro apareceu aí por acaso depois a gente chega a ser quem vai levar temos alguma coisa estamos saindo para Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Rio Grande do Sul terra do meu amigo Marcos meu colega de judô meu amigo feininho 220 para Tavaquinga Tavaquinga é a primeira é é importante você dizer não Paulo André com graça é uma carteira de 20 você tem o leilão opa Paulo Faneoba comprei brinquedo brincando com você Paulo muito obrigado vou te mandar uma dedicatória especial pode deixar por mim 240 reais no window maker o fazedor de avião do americano lutado na guerra do pacífico segunda guerra mundial é um é um é um avião muito simpático agora não é nada simpático porque você está voando com japonês na tua rabeira no meio do pacífico aí não é legal e muito bem esse avião ele partiu porta aviões 260 imagina você decolar com um avião desse num porta aviões 240 270 reais no lote 270 reais as rodas você pode ele pode ficar também com o é um barato é um avião que tem história é um avião que tem história imagina você pousar com um avião desse num porta aviões é a coisa mais difícil vamos dar o aviso chega a 300 300 reais pra onde foi 300 reais a lua 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 vocês vão deixar você deve estar tomando um pato como poderia estar aqui mateando aqui porque eu tenho o primo Jorge Luiz 320 320 em Porto Alegre Porto Alegre Taguatinga tem 300 e parece alô Taguatinga olha Taguatinga é uma cidade espetacular sabe o que eu vou fazer com a Taguatinga pra comprar doces e balas no depósito de Taguatinga que eu compro lá muito barato de grande qualidade balas de uquinha sacos imensos de balas de uquinha duram pirulitos Taguatinga é uma cidade espetacular é melhor do que o Brasil se eu tiver que morar em Brasília eu não vou morar em Brasília porque Brasília mora a minha sala mas Porto Alegre vai deixar barato meu primo Jorge Luiz vai para Taguatinga vai para Taguatinga Liloira Júlia vai para Taguatinga Liloira Júlia Porto Alegre parabéns para Taguatinga mais Segunda Guerra Mundial de 1927 esse é o frente Sherman olha só a metralhadora de 1745 tem do lado de fora isso aqui e a antena o detalhe essa antena está desmontada mas ele está na caixa ontem eu mostrei na live quem viu a live viu inclusive montei a antena essa aqui acompanha um brinquedo de colecionador as lagartas funcionando 220 reais o detalhe legal é que ele tem aqui falseado a poeira da estrada está vendo ali eles invadir a costa está vendo como é bacana isso aqui é como se fosse uma tinta para a terra vaporizada ali para dar esse detalhe 240 para onde? senador canhido Goiás Goiás terra do canhedo o canhedo é o governador o governador canhado melhor faiando que canhado a júlia está vendo como é que é matando a minha organização a intimidade da vida do Maurício a capacidade de ele ficar falando o tempo eu fiz muito rádio você não pode ficar quieto um minuto porque senão a audiência cai então o rádio é a maior escola fechando fechando vendido vendido por 240 reais para onde vai o tanque na glória senador canhendo para Goiás uma coisa legal é você ver sua coleção espalhada pelo mundo isso é uma coisa legal um pedacinho de você eu me sinto como um tiradente sabe um tiradente depois que enforcaram retalharam ele em vários pedaços e foram botando um pedaço até mesmo pois é olha temos aqui são 23 23 não esse é um avião peraí essa era daquela mesma coleção quando eu morava na Itália eu estudei na Itália obviamente olha só eu estava mal na lista e já ele falou assim e aí tinha na revista tinha muito isso e essa é uma versão russa mas era uma revista de aeromodelismo que toda é toda vez na mensal vinha você comprava a revista vinha esse kit já montado esse avião que eu não estou conseguindo identificar você tem outras fotos dele aí eu tenho ali atrás mas eu não posso sair daqui se eu sair daqui vocês vão embora mas eu vou embora não posso que você não é esse outro esse é um DC3 esse é um DC3 está por ali Natan você vai ver o Natan é meu parceiro aqui eles já devem estar para mim isso é que é moleza a gente está falando a coisa para uma hora novamente vou ficar quantas horas for necessárias até a gente eu não sei como é que funciona o engenheiro digital eu gosto de leilão assim magro vou fazer aqui na minha sala para o senhor ajude a breve um leilão de gado de cavalos de vaca de ouvir para o pessoal lá do Rio Grande do Sul para vocês que ficam vendo aí na TV rural é um alemão ele é ele é olha é um é um combateiro aqui ele está lacrado eu vou abrir é uma beleza mas eu estou fazendo o Natan que vai escolher as natrizes e os toros os cavalos que nós vamos trazer aqui na minha casa nada de canal rural esqueça aquele aquele TV Anel qual é a TV Anel? você já fez TV Anel? aquela aquela televisão que você tem mão e o dedo com joias já fez semelão Júlio? não já fiz de joias vamos fazer de joias aqui eu vivo inclusive você vai poder levar o Anel com o dedo junto se você der um lance legal você leva o Anel e o dedo se for um bracelete leva o braço a gente decepa aqui na hora nós vamos Andréia e eu vamos revolucionar o mundo do Brasil a foto disso vai acabar vai falir vai falir por causa desse nosso novo móvel de televisão aqui novo lote é são 9 e 29 os carros de corrida B&M era uma B&M e uma Ferrari e uma Ferrari é Politois Politois é italiana também uma fábrica de brinquedos italiana brinquedos mais populares a Politois você vê a minha a Mercurio era um brinquedo mais popular de linha era pra quem era afim de dar direito pra mim meu pai era do dobro no Paraná não ganhava muito meu pai não era corrupto eu não sei mas eu também ele comprava Politois quando ele viajava ele trazia pra mim Politois Politois era a minha mais barata brinquedos da minha coleção brincados com Marcelo Madureira olha que beleza de carrinhos uma BRM British Racing não tem mais assim dos anos 70 a outra é o que? é uma Ferrari há sempre inefáveis Ferrari eu sou uma coleção só de Ferrari fechando o lote temos aí cadê aquela vamos lá onde estamos vamos pra outro lote fechou esse lote? fechamos 200 reais 200 reais olha só esse avião pra quem é eu sou piloto privado grounded há muito tempo porque é uma cachaça muito cara eu era aqui do aeroclube de Jacarepaguá o segundo aeroclube mais antigo bom esse é um ônibus que era da Boac British Overseas Airways Company uma empresa histórica quem é de aviação sabe o que eu estou falando esse era aquele ônibus que antigamente levava os passageiros do Hall até a escadinha do elevador por isso é um avião da Boac são ônibus antigos décadas de 60 a Boac era a principal empresa inglesa hoje é a minha mãe é a Boac eu tenho um outro avião da Boac que é um Vick Vacker VC10 vocês vão ver daqui a pouco não tem lance não tem lance eu não acredito eu não acredito leiloeira Júlia não tem a lance não boca aberta boca aberta ninguém vai dar lance ele está de graça 150 reais oportunidade é um para quem gosta de aviação é um item fundamental vamos passar? vamos passar a gente até tem uns não passados aqui tem uma caminhão beconeira também essa é o essa empresa também ela é ela é especializada por a é para que você entre eletro essa é na escala da óssea a tinha para você botar no 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 eletro contado você pode todo mundo tá aficionado é tá de graça ainda isso não tem chance não 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 essa é uma essa é uma peça bacana para você ter um caminhão betoneiro se você não tem grana para bater uma laje você por exemplo mora numa comunidade que está aqui assistindo nós não temos preconceito temos preconceito nenhuma presa de financeira você pode dar lances você tem que bater uma laje na sua casa você mora por exemplo aqui no Vidigal você bate uma laje um caminhão betoneiro para fornecer uma ajuda tá aí comprou vamos as pessoas me dão ah esse jipe esse jipe ele é da Tecno esse jipe bom leilão Cate e Tóis participando aquele abraço do Cat Channel Cat Channel Lives e Metal Cate Cate Tóis participando aquele abraço aquele abraço fraterno aqui da Andrea da Júlia né do Natan que são aqui a minha equipe olha só como baixa e o para-brisa é um jipe é um jipe é um jipe técnico na caixa Mintz in the Box alô pessoal colecionista Mintz in the Box temos temos 260 temos 260 esse é o nosso lote número 32 né temos ainda alguma coisa pela frente bastante é vamos vamos estamos aqui estamos enquanto esse jipe é técnico fabricação dinamarquesa isso não tem mais isso é moscas azul a fábrica fechou acabou entendeu e esse é o modelo dos anos 60 eu estou aqui foi fechou 260 agora 33 eu acho esse lote 33 que eu tenho que eu dividi ela são todos carros de comerciais caminhões e carros de entregas comerciais e eu dividi esse lote é um lote imenso nós temos 220 reais 220 reais é um carro de polícia temos aí um truck é um cavalo mecânico que é da temos aí um caminhão de entregas da UTI são todos de época tá eu vejo aqui outro cavalo mecânico essa da Pickford Pickford é aquela companhia inglesa famosa por fazer mudanças você que conhece já morou em Londres já morou na Inglaterra sabe é muito antigo inglês de fazer mudanças inclusive na minha coleção o McWords muitos caminhões da Pickford que quando o Natan deixar e o André vai ter um segundo vai ter um segundo não André? vamos ter um segundo aqui eu pelo menos a minha coleção não é tão grande tem que fazer entre 3 e 4 leilões esse é o primeiro leilão e eu aqui vamos lá em 240 temos o aviso até que número eu 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 vamos lá para o 33 olha esse outro esse é também da da FIU da Companhia Aleman mas provavelmente essa fabricação eles tem papel de banho também esse é um carro de bombeiro muita gente que coleciona carro de bombeiro eu tenho uma parte específica só de carro de bombeiro lá você sabe o que vai ver antes isso é bombeiro pelo menos eu vou mostrar mas são carros muito valiosos esse é um carro mais afetivo é para quem é na escala HO para quem é na escala do ferro-boderismo temos temos preço? temos preço? não tem um lance não é eu estou aguardando alguém confirma a base vai ter um um brinquedo uma recordação do Marcelo Madureira eu posto muito quente nesse lote eu boto o batom na minha boca dou um beijo dou um beijo na capinha e você além de ter a autenticação tem a minha baixa labial entendeu? vai baixar vou baixar esse acho que eu não estou no lote baixado nada mal para quem está olha esse esse sim é que vem com aquelas pecinhas de fazer a corda esse carro pega lá Alan ele está ali logo em cima Alan não Alan é meu sobrinho por isso ele é o Chico ou ele se acorda esse é o esse é o Ford é o Ford Brabham é uma Brabham esse é raríssimo é fabricado pela Chico essa companhia alemã olha só foi de uma por isso que ela está com esse probleminha é o tempo é a marca e o horário do tempo aqui temos o telefólio ele caça aqui olha só esse carro ele acorda ele tem aqui a fricção mas é um modelo de colecionador olha o detalhe os detalhes do motor e olha a escala que ele tem eu fico porque ele não é 1,43 ele é uma escala um pouco maior deixa eu ver se encontra a escala aqui agora ele é fabricação alemã original alemã o meu pai que ele tem para a gente também é tem lance 1,16 1,16 a escola 1 para 16 é tem lance a gente vai fechar na base a gente vai fechar na base 400 reais está levando um belíssimo item da minha coleção e um brinquedo brincado pelo Marcelo Madureira muita pena é pessoal a gente não pode ficar contudo o tempo todo eu não quero os faraós quando morriam levavam para a pirâmide as pirâmides eles levavam inclusive os escravos os escravos lutavam a contra o morrer e matavam do mesmo jeito e ficavam lá na pirâmide esse item agora ele é importantíssimo é um dos mais valiosos não tem eu fiquei espantado porque talvez agora aí tem pessoas que deixam de colecionismo esse brinquedo é um MG um MG é um Triumph né de 1.600 cilindradas da tecla na caixa tecla de amiqueza esse é um item que eu eu gostaria que o meu legão não tivesse alcance internacional porque eu venderia tranquilamente esse item aí para até mil dólares se você botar isso no leilão internacional ele vai até mil dólares porque esse é uma raridade e eu comprei ele com uma raridade no leilão no ebay é um Triumph não temos não temos proposta não vocês não entendem nada o outro 37 espetacular essa fórmula 1 esse é um esse é o Eagle na verdade isso não é é fórmula indianal esse não é fórmula 1 é o indianal circuito oval é o Eagle correu em 1966 está na caixa é uma coisa muito bonita eu acho o design desse desse fórmula 1 olha não um base do Julio Sork o design das linhas dele ele tem 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 a característica do aerodinâmico é uma coisa é é uma coisa belíssima belíssima esse carro está na caixa é um é um espetáculo você você mulher hoje foi no shopping center e me viu o meu que está sendo velho e está com um sem jeito de conversar com o marido e tal vai e aí quer fazer quer dar uma moral para o marido quer fazer uma alegria para o marido o marido gosta de carinho compra e dá para ele pode até pagar no cartão pode a gente já cita cartão a gente não cita cartão mas o cartão você já cita cartão a gente tem 460 a lote 460 milhão 37 onde é que nós estamos é para onde vamos lá Rio de Janeiro aqui minha cidade Rio de Janeiro eu gostaria de saber um bairro eu vou então o tipo de carro que eu posso visitar eu posso visitar se tiver com muita saudade alguém mais vamos bater vai o aviso olha só vai o aviso vai bater e bate o lote fechando olha só ficou tudo Rio de Janeiro pelo menos ficou fechado vamos lá o que temos agora mais um lote daquele minha grande coleção de caminhões e caminhões comerciais temos temos dá para mostrar em detalhes Júlia aqui nós temos um caminhão que entrega da Heinz Heinz hoje que só fabrica mostarda aqui e tem esse lado que carrega Brewer isso é da lei seca é o modelo da é Brawler não é não tem não tem não tem que eu estou com Brawler é é fabrica de cerveja isso ou esse caminhão de ah esse é um programa de automercado direto da fazenda e esse é um caminhão esse não é dessa coleção de marcas mas de produtos congelados mas esse é também caminhões brincados então nós temos aqui uma coisa de 220 reais pode vale mais vale mais muita graça na carteira eu sei que você 240 reais para Aguas Claras em geral eu fico impressionado em Aguas Claras com a altura dos prédios os prédios são altos em Aguas Claras eu não gosto de morar em Aguas Claras eu gosto de morar em Aguas Claras gosto é? você mora em Aguas Claras não não 14? 14 eu gosto de andar em Aguas Claras eu tenho medo eu tenho verde 240 reais vai para Aguas Claras vai para Aguas Claras alô Aguas Claras aquele abraço vamos lá vamos lá continuar esse nosso leilão que é com certeza o leilão mais importante esse primeiro semestre de 2023 esse leilão que vocês podem gravar vai entrar nós estamos dando virando a página no mercado de leilões online no mundo não é no Brasil é no mundo é no mundo né dentro de uma figura publicar animar o leilão e contar coisas para vocês vocês estão se distraindo daqui a pouco vocês vão poder ir para a cama e quando vocês vão poder dar um lance e acordam amanhã vocês viram que comparam 310 nós temos esse carro da Spark é uma companhia que ainda hoje opera faz belíssimos modelos esse aí nós temos é uma BRM Greek Race Motor esse carro é do Sofis o piloto dos anos 60 70 né na época do Gitar na época do Jack Schultz não eram nem nascidos naquela época que a Fórmula 1 era boa vamos para o lote 40 estamos fechando vamos fechar o lote 89 o lote 89 arrematado por para São Paulo para São Paulo 310 reais foi uma bela compra parabéns olha esse mostrando da técnica eu mostrei ontem ganhei da minha mãe é porque do meu doutorama eu tinha um doutorama no Ford GT um doutorama que eu tinha nos anos 60 e a minha mãe me deu esse doutorame aí porque o meu doutorame era hatchback isso é conversível ele abre a porta o banco recrime as rodas tem jogo de jogo ele é um barato está na caixa olha esse é um clássico o Ford Mustang de 1965 esse é em termos de design esse é um dos designs mais pratos mais premiados da história do meu doutorama só por isso vamos em frente vocês não entendem nada de garrinho agora temos um Jeep o Jeep Willys esse é o Jeep usado em aeroporto olha que bonitinho ele tem uma parte de lado ele é não é de aeroporto é era para orientar o tráfico de avias em aeroporto no movimento temos lance temos é disputado está disputado tem 100 reais está de graça está de graça está de graça ainda mais ainda mais nesse Jeep e pertence Marcelo Madureira pertence até agora são os últimos segundos de pertencimento que eu sou do Marcelo Madureira lágrimas aqui André chorando o Marcelo chorando o Igor chorando lágrimas 120 140 140 140 lá de senador Canedo Goiás vamos lá olha só é um momento de muita emoção o leiloeiro não tem apego a peça pelo contrário não tem apego a nada porque o leiloeiro ele tem cartaz é tipo o contrário é o que vale o leiloeiro a profissão do anticuário do leiloeiro ele tem que descobrir as peças comparar o valor de coisas que você não pode nem dar valor é um trabalho completo e às vezes quando você está arrematando uma peça bem confortável na sua casa com a cerveja tomando uísque o cara aqui está em lágrimas por isso foi uma dificuldade encontrar essa realidade e o cara vai levar por 160 reais isso é um absurdo temos preso temos 160 vamos dar vamos dar vamos dar assistência temos 180 muito bem vale 180 vale mais vale mais porque é o meu escador o carro é azul vale muito mais vale muito mais vale muito mais se eu sou herói se eu quiser me pedir uma pizza se eu só falar comigo eu não quero ter um uniforme na minha casa eu botei umas coisas é que a minha mulher tem 200 reais a Cláudia a minha mulher também eu também estou muito forte minha mulher é acamada mas eu estou aqui por causa de vocês eu estou aqui no sacrifício parece que o trator passou por um dia mas eu amo eu amo que estão aqui nesse trabalho comigo eu estou amando esse trabalho de uma leitura eu acho que não vou fazer outra coisa não vou fazer outra coisa eu quero ser contratado com a Andréia para bater um leilão diferente leilão de coisas estranhas né para a gente fazer a Andréia inclusive está preparando um leilão secreto só de objetos eróticos que foram da coleção do grande figurinista Clodovil Hernandes a Andréia arrematou a coleção de instrumentos eróticos de Clodovil Hernandes figurinista que foi o deputado federal que é o leilão ela está no final do ano porque a história recebeu 10.6 inclusive um objeto erótico da dinastia mídia em cerâmica não Andréia não perca mas enquanto isso temos aqui um lote com 22 que também é técnico é uma moto você que é motociclista olha só uma moto olha que beleza de detalhe do motor olha só você ter isso na sua casa você não vai dar para o seu filho brincar com todo o respeito e todo o amor que você tem ao seu filho você não vai dar para o seu filho brincar uma moto uma Harley Davidson você que não pode ter uma Harley Davidson e essa não é Harley Davidson falsificada não é Harley Davidson hoje made in China hoje é Harley Davidson essa não é essa genamarquesa baseada no modelo americano legítimo vocês tem que comprar não pode comprar na coleção tem oferta Rio de Janeiro vai fechar? vai fechar vai fechar vai bater o martelo você pode vir pegar essa moto aqui está em frente? está fechando está fechando pode fechar o lote 43 dois caminhos de bombeiro você que é colecionador de caminhos de bombeiro esses dois caminhos de bombeiro eles são os remios mas um não está ali com a não tem aquela aquela mangueirinha do lado eu acho que eles tem um armário fechado abaixo do ano e as escadas são diferentes já temos 190 reais eu sei que tem gente coleciona a polícia coleciona a carro de bombeiro são dois itens muito bacanas são fabricação também da técnica vocês vejam galera poucas pessoas no mundo isso é verdade poucos colecionadores do mundo tem tantos itens técnicos como eu tenho e eu estou fazendo o favor de para vocês colocar isso ao alcance de vocês para que vocês cuidem muito bem né desses 210 210 temos 210 vamos mais vamos aguardar temos 230 qual é a Aguatinha no Distrito Federal vamos 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 continuar eu tenho 250 tem 250 para São Paulo em Janeiro em Janeiro com 250 vamos lá são dois caminhões técnicos tá barato tá barato eu vou ter minha Coca Zero que vocês sabem que no companheiro eu tenho patrocínio exclusivo da Coca-Cola Zero é o único líquido que eu posso tomar posso tomar não posso tomar nenhum outro nada vamos dar o amigo de 250 vai bater 250 atenção para a batinga vai vai fechar 250 fechar vamos lá vamos lá como é que estamos lá 1.2 1.2 1.2 e 1.2 e implacavelmente Júlia bateu 250 ela compra parabéns pode vender felicidade outro outro frente da segunda guerra mundial um motivo da morte que é muito antigo e tem borrachados nos anos 60 dificilmente eu faço reparo eu faço eu faço mas o problema é que é muito difícil você ter a manutenção de peças de borracha de borracha nos anos 60 mas é a corda mostra a Mijuna que é a corda tem dois soldadinhos é muito bacana nós temos preço 200 reais 200 reais está barato e tem também o cubo e o vago junto ali atrás ali o jipe dos alemães está vendo atrás tem tudo na caixinha fechada temos cinco lances nesse loge muitas pessoas ligaram para minha casa às três horas perguntando sobre esse loge pedindo detalhes talvez por isso eu tenho adquirido essa as pessoas ligam para perguntar o loge vendido o loge 45 o loge 45 olha só três carros do Póbulão é é é é é são 190 reais já temos é passa para o outro não consigo agora eu tenho que explicar eu chamo a McLaren olha só a McLaren bota ali na McLaren que eu me tirei o nome do piloto não e a McLaren é não olha que beleza vocês vão deixar se escapar por 180 reais só vai para Santo André São Paulo mas olha só não tem olha lá tem que vai dar mais um tempo ou vai ou vai matar vai para Santo André a Leila era Júlia experiente ela já fez mais de 80 anos um ano isso então ela é extremamente experiente e ela tem um time certo aqui porque senão você fica a noite inteira aqui vamos lá temos agora alô alô pessoal dos bombeiros um lote mais um lote só de bombeiros tem muitos muitos esses aí são técnicos vem para mim Júlia por favor ah não esse é Solidor Solidor é francês está na caixa viu pessoal está na caixa original é eu lembro meus pais viajaram uma vez trouxeram para mim e eu tinha muito brinquedo eu tinha quarto só de brinquedo e eu era filho único tinha quatro irmãos mas eu era eu eu tinha meu irmão mais novo tinha que gostar mais de futebol jogar bola tem uns duzentos tem uns duzentos e vinte nesse quinto sabe o que aconteceu eu esqueci de brincar olha tanta criança no mundo sem um brinquedo sem um um chuchu para brincar eu esqueci e nunca brinquei com isso é injustiça social brasileira tem que acabar com isso como é que se faz isso colocando no leilão eu dou a oportunidade de vocês arrematarem essa tela que pertenceu a minha coleção vou fechar o lote duzentos e vinte reais e essa coleção só lhe dou uma caixa para o outro esse é o encoraçado é o Mitsumi não é? não é? e depende esse não é esse não é um porta-diretor houve uma falha houve uma falha na classificação Natan depois você dá uma chicotada no cara que fez ele tem ali um helicóptero é um helicóptero mas isso aí é um cruzador então o pessoal do barco é longe hoje não queram vamos passar vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá esse é um cruzador esse é um cruzador esse é um cruzador de vinte e cinco e cinco e três e mil novecentos mil novecentos olha o design do carro olha o design do carro na caixa é mesmo que isso aí é de colecionador isso não é item de colecionador olha só agora olha o design dele olha que coisa linda o detalhe do pega o doutor olha o detalhe do é espetacular aí da época do 60 tinha uma carenagem no motor olha que coisa vamos lá um abraço para o meu amigo automático mais um caminhão daqueles caminhão do meio da segunda guerra mundial é um caminhão do óbvio beleza essa peça olha só tem até a caixa por conta do tempo é louco fabricação mas como está na caixa ele está novinho é uma belíssima peça temos oferta 90 reais 90 reais 90 reais da peça em que nós estamos quando doer a ajuda estamos no nosso 49 49 49 então está um terço do nosso leilão estamos aqui 32% 32% do leilão tem muita coisa boa para o melhor o leilão é igual igual é igual o Admel é melhor para depois depois o depois o olha só Brum essa é uma marca clássica da Brum já lançou 3910 italiana essa é a Ferrari que o Bandini morreu no G5 de carro dá uma aproximação dá um zoomzinho por favor olha que beleza de peça essa é ela tem uma qualidade de baixo é uns 430 nessa na caixa no loco é um barato essa eu adoraria dirigir essa eu diria olha aqui é essa mesmo tem algumas peças que estão aqui a mão olha que beleza vocês querem que eu abra não vou abrir não é aqui não porque tem uns 470 é o automático de novo sim é o automático é o automático impressionante esse cara alô mulher do automático preste atenção mas eu estou ansioso para fazer o nosso próximo leilão aqui de gado leilão de vacas inteiras temos 510 nessa miniatura da Brum eu estou enrolando aqui porque eu acho que a gente vai conseguir lançar melhor então além do Eno André já está selecionando lá diretamente do Uruguai várias matrizes matrizes Black Angus matrizes Rencore e também vamos selecionar também Semen vou fazer leilão de Semen lote 50 lote 50 vamos lá é um leilão comprido vamos entender por quanto saiu 510 reais olha só é um autobianque é um autobianque caramba mas é um autobianque é um minicúper a escola escalou para 43 minicúper é um carro clássico muita gente a 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 se você tem neto se você tem filho pequeno também não pode o carro é muito apertado para colocar ali atrás colocar ali ali atrás mas esse minicúper aqui não é de verdade esse minicúper é um modelo um para 43 eu estou enrolando aqui porque eu estou esperando os lances mas o minicúper é um ótimo carro para você ter em coleção assim miniatura mas não para ter é um bom carro, porque você é um casal e não briga muito é muito apertado o casal tem que estar em um relacionamento muito bom mas o Auto 62, ferromodelismo um clássico caminhão tanque da Atme a Atme é ótima, vocês lembram disso? quantos brinquedos da Atme eu tenho, inclusive eu estou atrás de uma picape que tinha da Atme que é muito limitada aliás, outra coisa brinquedos de castor, se você conhece um brinquedos de castor que era um fabricante no Paraná, no meu estado, brinquedos de madeira entra em contato comigo ou com a leiloeira, com a Andréia com o Natan que eu tenho interesse nesse tipo de kit mas esse Atme eu tenho inclusive um trem da Oda Atme que eu ganhei do meu pai está na caixa, fechado não está nesse leilão e eu ainda estou meditando se eu vou colocar nesse trem nem esse kit mas esse aí foi liquidado? quanto foi liquidado? foi reais quanto? você está muito bom a Júlia hoje a Júlia hoje ficou bozinha a Júlia tem que ir para casa ela está liquidando aquilo vamos lá, duzentos reais duzentos reais na pênis nesse Fiat olha, é Mercury eu fiz 500 é um outro clássico esse eu ganhei da minha prima da minha avó Carolina ela veio aqui depois da guerra ela com a Andréia nós viemos aqui no Rio de Janeiro buscá-la ela só falava alemão e ela trouxe para mim isso que a gente vem Marcelo Madureira é um miserável vai passar o lote vai passar o lote a Carlina não deixou o remédio o espírito da Carlina estou boazinha a Carlina mais um jipe mais um jipe Mercury 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 é aquela marca italiana que eu falei quem entende de automodulismo modernismo quem entende de carrinho hoje falar de carrinho a gente fala isso chama carrinho automodulismo é um belíssimo jipe não tem um sapós no jipe jipe Mercury eu vou lá tem não tem não tem não tem olha só está de graça vamos passar esse é o autobianco esse é o autobianco esse é o carro quando eu estudava na Itália às vezes eu fiz semana livre eu morava com mais com amigos argentinos mas alugávamos um autobianco e eu quis passear pela Itália imagina cinco caras nesse tamanho mas eu não usava para comprar e eu dava um autobianco para ir passear esse carro tem grandes lembranças por isso que eu incluí ele na minha coleção temos oferta 100 reais nesse autobianco aí o que você acha Leiloeira Júlia a alguém olha esse autobianco tem história esse carro vai para Curitiba minha cidade minha querida Curitiba pelo menos isso um beijo muito grande para Curitiba para os meus primos de Curitiba para o Elinho já vai entrar para eu quero fazer uma conversa emocional essa mulher eu só penso em comércio eu só penso em dinheiro estou querendo mandar um abraço para os meus primos de Curitiba para o Elinho para o Julé para a Clarice não brincadeira não eu estou tirando 190 esse é o irmão esse é o irmão gêmeo naquele 18 e saliu por quanto Julio você lembra? ele está lá atrás esse é o Northwestern o 18 que fazia não ele é esse aí deve ser um 727 737 727 é isso é isso a escada era por trás você entrava no avião por trás desci uma escada eu viajei muito nesse avião da Varig esse é um ótimo avião o 737 um sucesso de vendas eu não voa mais praticamente o meu favorito é o Avro o Avro 711 eu tenho um minitura um dia vou mostrar para vocês não hoje que a gente está no leitão aqui a Júlia está quanto temos aqui 190 não 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 tá quem arrematou esse quem arrematou o outro tem que arrematar esse também porque esses eles vivem aos pares inclusive eles estão nas casas que eu mostrei é possível você comprar os dois arrematar os dois você tentar eles se reproduzirem porque uma é macha e a outra tem então brinquedos em cativeiro normalmente não se reproduzem mas não custa tentar ninguém mais das minhas eu sou o único cara assim olha eu não não uso nenhum estimulante a única coisa é a Coca-Cola Zero que é impressionante porque tá com virose tô com virose 57 57 como é que esse aí o carro é um carro de Fórmula 1 mini-champ é uma escala menor é um qual foi na se eu sou anos 80 90 43 ah engraçado você vê eu tenho uma coleção tão grande tão grande tão vasta e às vezes eu nem porque eu realmente tenho tudo na cabeça o Natan e testemunha mas aí às vezes as coisas me escapam é um para 43 160 reais no lote 57 é no lote 57 esse mini-champ grande fabricante é um carro da FedEx né é manda aqui eu sou escravo eu adoro ser mandado por mulher eu não sou não sou e eu acho que as mulheres ah eu vou tirar isso na transição pegaria a caixinha pra mim tá linda a lanchinha olha só que preciosidade essa lança fabricada no Japão no pós-guerra ela é de plástico mas ela tá absolutamente conservada ela tem ali eixo de hélice ela tem várias e ela tem aquele motorzinho de copa que você é e a filha funciona a filha ela tem na frente uma lampadadinha tá 800 reais 800 reais é olha só uma coisa assim não achou não é espetacular eu meditei muito antes que eu botasse essa plantadinha olha só tá na caixa mas mostra a tampa da caixa é você tem que se você comprar eu já conheço todas aqui a caixinha do doutor é separada olha só tem uma peça explívida tem até até ainda com olha só como era neurótico ainda com vai pra belo horizonte que coisa não tem mar vai botar hoje no lago da pampulha ninguém quer dar mais ninguém quer dar mais vamos lá vamos em frente olha major é um é um esse caminho não é se não é é coleção major é todo certificado não tem não com lance o lance mínimo tá 200 reais tá muito barato escala 1 pra 50 escala 1 pra 50 e a baguinha criou a coleção de carros de entrega de caminhão de entrega de produtos não vão levar esse da coleção do Marcelo olha só olha só nenhum lance vamos lá esse é também coisa pra colecionador é um é pra transporte você comprou aquele transporte com um cavalinho você pode comprar esse aí pra às vezes você quiser transportar aquele seu cavalinho em vez de levar aquele caminhão todo você leva só esse reboco né esse item eu comprei no ebay e é um item de colecionador é um item raro por isso eu precifiquei ele alto né e parece que não tem nenhum grande colecionador aí nos assistindo o que não é pena vai pra só também ah e esse é outro esse é outro carro baratinho que me chama esse é é mercurio é mercurio não tá acho meia-meia olha que carros tinha as carros esse carro inclusive fazia aqui no circuito do diabo no Rio de Janeiro tinha Pitacuda tinha Chico Lande tinha o Fanjo Romanel Fanjo não tem não as vezes vamos passar adiante olha dois Mustang dois Mustang aqui também olha só dois Mustang não vai dois Mustang téticos tira Marqueses eles estão na caixa vê lá não não engraçado esses são os lojas que eu separei até como coisas assim eu choro isso aqui tem que sair fácil ou tá barato né e talvez esse também é outro raíssimo é um também é um você usa em depósito né pra botar caixa pegar caixa descer temos aqui cem reais cem reais esse é raro quem comprar vai se dar muito bem se botar no e-bay aqui cem reais vou matar oi vamos dar o aviso exatamente meu leira ajuda nós estamos no lote 63 lote 63 é 62 ó você me avisa se tiver que continuar amanhã se você já não não esse é outro item raro esse for pedaço de itens raros que eu separei aqui esse é um é um é um é um é um é um de 1960 também até olha só dinamarquês esse é carro pra colecionador eu não entendo sinceramente eu não posso ser franco eu não sou do ramo de lesão eu sou do ramo de humor de colecionismo e eu não entendo não vai vender a geladeira de coca que eu te dou claro que não claro que não Marcos parece que ela está ali na outra sala lá está ali para emergência um grande abraço Marcos Marcos eu estou concorrendo agora para um consultor de conselho se você quiser conversar sobre o assunto é só falar comigo vamos passar o lote a gente vai fazer um ótimo a gente tem a base confirmada de educação temos eu falo de mustang de inktoys na caixa também é outro clássico é engraçado esse para esse esse período aqui daqui a pouco a gente vai mudar de assunto no leilão mas eu fiz aqui um corte com o meu amigo Natan que é estrategista do leilão e vamos fazer aqui um corte de coisas muito raras e a gente acertou nesse né esse e está a bom preço é é um é um é um produto claro para para vir é é vamos vai fechar o que você acha ali no leilão a gente fechou 200 reais foi para onde? Rio de Janeiro parabéns Rio de Janeiro olha que lote espetacular olha dá um dá um está muito barato é todo de roco está vendo carro de bombeiro a roco ela tem uma característica muito legal além de servir para você enfeitar o seu o seu o seu psicodrama de arbolismo ela tem um acabamento muito bom muito detalhista por isso que eu comprei tanto roco ao longo da minha vida que eu tenho eu tenho isso aqui eu preciso ter uma ideia bem de pertinho é muito detalhista e eles tem modelos de montar também foi para 160 foi para 160 vai vai para vai para mais olha só são 1, 2, 3, 4, 5 8 peças 180 peças é é um lote meia-meio tá um ótimo preço e olha quem comprar vai ficar muito satisfeito ao correr do martelo vai dar a voz maviosa a voz eu não entendo que a Júlia não quer aparecer eu não estou envergonhada mas ela tem uma voz ótima ótima para a rádio ótima ela nem parece geralmente melhor porque eu sei que o cara se ajuda a gente vai ficar no martelo é uma pessoa de bom aliás toda aqui minha equipe não sei como vocês me aguardam eu comprei me quer pedir uma pizza eu peço aqui eu vou eu não eu não não imagina ah meu Deus uma Ferrari solido solido francesa uma coisa curiosa andou fabricando carros aqui no Brasil mas não emplacou muito não as miniaturas fabricadas no Brasil são muito valiosas eu tenho não foi lançado nesse leilão porque André me proibiu então eu obedeço a mulher que todos não discutem nem com a mulher do Rio então eu obedeço agora esse essa Ferrari temos preço 350 na base na base pro Flamengo pro Flamengo hoje em dia eu tenho pro Flamengo meu time de coração eu sei que é o bairro do Flamengo é muito nosso né é que você vê eu estou há duas horas e um minuto só falando bestilho isso é um recorde fundamental eu poderia estar vendendo aqui o cinteiro que foi de Rui Barbosa uma mesa autêntica de quem do terreiro o Matan especialista em moveria para o Rio do São Sessenta nós vamos promover um grande leilão com ovo de 11h na cada lugar se o Dama é que não é que não quer pedir não é legal não é legal o que foi Denise repete aí o meu leilão de marido a Denise para que não a Denise precisa casar vamos fazer um leilão de marido também que é possível André leilão de escravo brancos leilão de marido imagina as fotos que a gente vai ter que selecionar para fazer um leilão de marido imagina essas são as fotos que a gente tem que botar nos detalhes esse negócio de leilão é complicado você está pensando que é fácil olha na minha coleção de carrinhos patrocinados é uma chumela é uma torceria francesa olha só temos oferta não na base vamos esperar um pouquinho ninguém quer dar essa conflitaria francesa do século XX o século XX é a a a chocolate ah não isso é belga eu acho que isso é ah não é Paris ninguém vai lá Marcos Teixeira conselheiro gostei já seguia tanto conselho que diz vamos falar sim estou buscando conselhos de empresa estou fazendo várias coisas interessantes na minha vida agora é o lote 61 esse é 69 não vou fazer nenhuma piada esse lote de agosto três tanques da segunda guerra mundial um tanque francês um tanque russo e outro tanque alemão aquele tanque alemão foi usado na campanha da África evidentemente o tanque russo foi na campanha da Rússia nas Férias ele é ficado de branco por isso todas originais e aquele tanque francês levanta ali por favor Júlio Ari esse é um eu fiz um lote mil 140 reais nós temos está barato olha eu adoro aquela coisa azul que está em cima do tanque é uma marquinha aquilo é um adesivo que você tira não faz parte não está sujando a peça não eu esqueci de tirar o adesivo também foi 140 reais por lote para Santo André São Paulo alô alô Santo André tem que ser simpático tem que ser eu estou aqui olha esse carro eu comprei num posto de gasolina foi numa viagem delas mas ele acende a luzinha que eu comprei ele está fechado ele estava por aqui ele está na caixa ele não teve oferta vocês são os dois vocês aqui não vocês que estão assistindo é muito legal esse banheiro ele está na caixa não está aqui não ele está talvez mas é uma coisa curiosidade é uma curiosidade vamos contar isso muito diferente a outra essa é da mesma é da mesma coleção com aquelas chavinhas duas chavinhas só que esse aí esse aqui era esse aqui é o Braba esse azul aí é o Matra é o azul olha só 400 reais temos olha só o Matra que bonito olha o detalhe do motor o aerofólio dele era colado o aerofólio aqui os aerofólios começaram a aparecer justamente nessa geração de automóveis para aumentar a aderência do canal do chão e hoje é uma conta muito mais certificada mas vocês vejam que é o detalhe o brinquedo chico não precisa falar mais nada quem quem sabe aquele negócio quem vê compra quem vê compra não tem detalhe vamos em frente oi? estamos deixando o arte estamos deixando o arte é 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 vocês querem tomar alguma coisa mais forte vocês querem vocês querem vocês que estão assistindo aí vocês querem não black label vamos providenciar aqui vocês botem o copo em frente ao computador em frente ao iPad botem o copo com gelo e vai se materializar aqui uma dose de oi doi dupla que é para vocês ficarem mais generosos tem o aranja não nem olha aqui a NQ00 que também está patrocinado aqui então vamos em frente temos aqui outro outro kit de segunda guerra mundial mostre detalhes Júlio Júlio por favor além do ir a Júlio é muito detalhista olha só esse é ele é irmão tem três figuras tem três soldados valeu vocês não querem beber nada vocês estão nunca aí duros a questão aqui na minha casa é de escola e metade já são quase nove horas vocês estão acostumados a fazer leirões assim por tempo? é? ou não que maior duração que vocês já fizeram? não, fala aí é mesmo? eram quantos lotes? quatro vocês têm um um fôlego parabéns vamos lá fechado e fechou enquanto aqui no Adel eu quero saber mais tanques você vê que o Alain o Alain é o nosso viretão de leirões ele vai colocando os lotes de uma maneira espigais entendeu? você vê que agora entramos com a guerra mundial cinco tanques fica uma coisa difícil de você não dar o sulan a gente tem 180 temos 180 reais eu posso falar um pouco nesses tanques? temos um tanque francês aqui na frente da torre que está mostrado porque aqui mais ao lado o nosso filme é o nosso termo americano mais para o Exército do Leirão nós temos aqui esse é o Exército você pode falar não? não consegue não esse é do Exército do Leirão é aquele é é óbvio que o é de matéria de tomou um pouco o tempo esse é francês o Exército francês 200 reais 200 reais 200 reais águas claras olha Segunda Guerra Mundial eu amo Segunda Guerra Mundial sei tudo de Segunda Guerra Mundial e eu tenho detalhes que as pessoas não sabem a Alemanha perdeu tem um um spoiler eu vi Oppenheimer é bom eu adoro da escola eu adoro da escola mas dois dois formas aquele aeropólio que está fora de posição ele está na posição certinha só para e a Ferrari que clássica não temos não temos confirmação da base temos confirmação da base? não olha pessoal você for dormir? não for dormir não não é possível nove horas a mãe de vocês mandou o seu então estamos próximos já da metade está indo rápido eles passaram o Lodge olha o tanque de guerra esse é um Sherman esse é um Sherman é um Sherman M4 clássico um para 44 por cima por favor por cima por favor olha que beleza olha que espetáculo de pedra olha que coisa espetacular eu queria eu queria eu tenho estou me desfazendo mas eu só conheço o cabo temos lance? não entendo vamos agora um pouquinho os aficionados da segunda guerra mundial o tanque Sherman é o tanque americano clássico ele tinha um problema que era um tanque muito alto o melhor tanque da segunda guerra mundial foi o russo de 83 e de 84 porque ele era machinho muito russo difícil de acertar o Sherman era muito alto então era muito fácil para os inimigos os alemães acertarem o ponto de Sherman e olha se um dia você for para a guerra e te colocarem numa situação de tanque não vai você vai morrer com o mundo vivo é assim outro o que? temos lá? não outro lote outro lote qual é o lote que nós temos? 76? não dá um número lá por favor André eu pego aqui com a com a André é é é bar 200 reais é graça não? não acha? tem um lote de 780 oi? não ah não como é que está ali o o preço base desse lote? o Zé o Tiago é 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 o Tiago Alain não vai levar não? vamos passar a noite eu sempre quero o nome das pessoas vamos lá passando olha esse é um vigilante é um vigilante é um aqui é um clássico de montar é é é é é fechado eu tenho eu eu já tenho um vigilante montado eu montei um vigilante que está ali no meu vitório eu adoro esse tem dois tem um ativeiro um ativeiro atrás e na frente um piloto era um avião dos anos 60 já já maior o meu vigilante um pouco pior e aí como é que certas coisas para você manter o casamento você tem que se desfazer se eu fosse montar a prisão minha mulher ele é uma fabricação japonesa competir é é um pedaço de obrigado Natan eles temos avisos 70 reais vamos em frente vamos em frente estamos antes estamos no lote esse é muito especial esse esse é o na Suíça o o transporte entre as cidades as viras é feito também pela companhia do Correio é que coisa interessante do Correio então as crianças quando vão para a escola ou vão para ir de uma cidadezinha para outra você vai junto com as cartas e eu acho muito bacana é um item de colecionador a fabricação dele se não me engano é tecno sei lá é tecno dinamarquense é uma preciosidade não tem não temos mais que coisa isso é japonês isso é do pós-guerra os japoneses tinham muita faca de combateiros de avião derrubado então os primeiros brinquedos pós-guerra eram brinquedos de metal dessa folha de Flandres aqui no Brasil a gente chama de folha de Flandres impresso eu tenho uma coleção grande desses brinquedos esses são pequenininhos eu tenho de vários tamanhos e hoje eles são muito muito valiosos eu não estou nesse leilão ainda queria ver como funcionava essa coisa temos preço 100 reais 100 reais para Guaíba Guaíba Porto de Guaíba vamos lá alô pessoal da Rocha Top do Porto de Guaíba aquele abraço vai vendido no carro de 80 temos é no Mustang cara esse é apaixonante esse carro não tem lance temos um lance 100 reais olha que P conversível eu queria ter um Mustang desse de verdade eu já vi um colecionador vale uma fortuna hoje um carro desse nos Estados Unidos antigamente estava barato você comprava e recuperava hoje está coisa de 50 mil dólares nos Estados Unidos óbvio de verdade você não pode ter de verdade tudo de brinquedo fechou o norte está fechado outra olha nós temos Thunderbirds aqui alô pessoal do Thunderbirds alô pessoal da Corrida Maluca Lady Peneto alô pessoal mais uma ambulância da segunda guerra mundial em que tos a escala metal inglês coleção do Marcelo Madureira Brinquedo Brincado Brinquedo Brincado foi meu eu fiquei né não porque tem uma é é na época era uma televisão né umas atrizes que eu não vou ter um ano acho que tinha assim há outro ano já era uma espécie de algo de figurinha né é claro que um cacete as atrizes fizeram isso vamos dizer o que você está rindo aí o óculos o Natan perdeu o óculos que vocês podem encontrar o óculos o Natan eu vou um pra cá o óculos tem T2 você está pegando o óculos isso também é meu o brinquedo ele é bom esse caminhão legal ele leva várias coisas na caçamba tem um cavalo mecânico e eu gostava muito disso também levar qualquer coisa é um caminhão heavy duty temos oferta? temos cara eu fico com uma penina de me desfazer fico de forma eu por outro lado fico feliz eu quero que você que é mais dessa tenha o mesmo carinho que eu tinha pra Belém do Pará que foi maravilhosa aliás eu adoro a comida a comida paraense né a comida paraense e vocês mostram de Pará punho tacacá punho de garanguejo mas se a Belém do Pará vai deixar barato vai deixar passar esse vai dar o aviso vai pra Agostura vai pra Brasília eu tenho que me levar vamos lá vai bater mais um item mais um item mais um item da minha coleção de carros de marca ali o terceiro você pode dar um aproximado esse é um petroleiro esse aí é muito estranho né porque ele só tem uma roda na frente né isso aí é francês não esse aproximado isso é da estrada de fé mas agora é um item de estrada de fé é ver os outros por favor esse aí é de açúcar e de petróleo nos anos 30 temos 150 reais 150 150 não tem lance? é temos um lance ó está está uma fina isso aí vai bater? ok chega uma hora vamos a gente vamos no guardal no guardal é o sistema é lento não é o sistema está lento tá ele está lento esse aqui é um tanque de montar montado e desmontado é um peixe muito bom é roco ali mostraria a caixinha e fosco é roco ali é um tanque de guerra um kit para montar e muito fácil de montagem você monta isso em 15 minutos mas você pode mostrar a mamãe foi o que foi da coleção do março madureira que não temos preço? temos se não tem lance não tem preço esse é um transporte de foguetes esse aí é um veículo de transporte de foguetes intercontinentais ele é utilizado pelo exército da Coreia do Norte é utilizado pelo exército da Rússia dá um zoomzinho ali para quem comprar eu entendo que atrás vão duas algivas nucleares de verdade mas evidentemente na escala é material radioativo então não deixe a segurança pegar em perto por favor não é? a gente tem a base confirmada base confirmada com leva da coleção do março é que vai fazer uma série mobileira olha só quem vai querer? quem vai querer? se for? se for? vamos lá vamos lá que ainda tem muita coisa para ser melhorada vamos lá entendi eu estava um tempão atrás de uma miniatura de Vanhover Discovery eu tive muitos Vanhover Discovery era o meu modelo preferido quando eu tinha Vanhover e eu sempre gostava de ter um carro um modelo do Carputin e foi esse o único que eu encontrei nas minhas pesquisas tem oferta? 80 reais é o Luquico da Land Rover é o Luquico colecionador do Land Rover esse é o item é o é o Land Rover clássico vamos lá vamos em frente vamos em frente Leiloeira Júlia vai dar um lance? oi? ele está no alerta não é pro alerta? vendido olha esse avião Skyroter esse avião a hélice eu acho que o motor dele inclusive esse modelo da Revel era da época a Revel quem tocava a Revel era o seu Arno Kikola um imigrante que veio depois da segunda guerra e trouxe a Revel para o Brasil trouxe as matrizes e esse é um Skyrider esse avião foi utilizado na Guerra do Vietnã onde já surgia muita procuração de motor a jato e ele por incrível que pareça era um bubardeiro de mergulho de motor a pistola raridade raridade um belíssimo kit para montar quem dá mais? quem dá mais? 250 reais nós temos 260 do automático o automático sempre puxando as coisas alguém dá mais? você vê que as decalculaminas estão todas ali e o decalculaminas são difíceis de manipular principalmente decalculaminas e eu recomendo que quem for montar fazer montagem procurar no YouTube um vídeo de aplicação de decalculaminas que tem um procedimento para você não perder a decalculaminas então você pode fazer melhor você copia imprime tá? copia imprime e corre fica mais fácil de você trabalhar o seguinte pode ser fechando o ódio fechando o ódio vamos colocar o ódio vendido o ódio vendido e agora esse já é um jato é o ódio vendido a gente esteja não é um é um avião de treinamento tá um avião de treinamento de treinamento olha o o da raf tem um piloto ali abre a 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 avião é é de uma coleção clássica da corde é uma série clássica da corde limitada né vem na caixa eu fico realmente engraçado né analisando tem muita de uma vai passar esse é um dicas esse é um esse é um VCR10 olha a companhia que tá aí é a Royal é da Royal Air Force esse é um clássico dos anos 60 é um ex-telegente ele é tinha quatro motores um de cada lado lá atrás eram quatro reatores e esse avião ainda hoje vocês sabem que no meio do Atlântico dos lugares mais remotos do mundo chama-se a tem uma base inglesa lá e esse é um avião que faz de Londres uma base inglesa da ilha é o único ainda que está em operação mas esse avião é o que fazia em Londres pela Air Caledonia British Caledonia e pela British Air na verdade era British Caledonia nos anos 60 80 de janeiro isso é uma próxima não tem depois a gente faz o restauro não olha acorde uma linda linda temos é uma fórmula 1 dos anos 60 observa Júlia que o motor já não tem a carenagem atrás o motor já é aberto olha lá são 12 olha só 12 espetacular olha só a descarga agora não tem aerofólio ainda não tem aquele aerofólio é um belíssimo uma belíssima treta alguém vai dar mais? Lote fechando o lote eu acabei o Júlia não tem conversa ela tem um sentimento uma certa intuição vamos lá vamos de frente é alerta do levoeiro temos aqui mas esse está aqui muito funcionado não é? eu também é o Caminho Bedford uma companhia inglesa clássica de caminhões os ingleses têm caminhões de lorry lorry l-o-r-r-y lorry eles nos chamam de truck é um lorry bedford olha o que poderia brincar ninguém tem? não tem? não tem? vamos em frente ah esse pega-pega da troca esse pega-pega inclusive eu tive um trabalhão para recuperar a cara tem uma foto na caixa? tem né para você ver a cara eu brinquei eu e meu irmão não somos os caras da caixa mesmo porque eu menino e menina eu e meu irmão menor brincamos ganhamos de Natal o pega-pega da troca é um brinquedo clássico isso aí serve até para quem trabalha com cenários de filme de época né a bonita era um dos carrinhos e a ideia é você tirar o outro carro da pista e você podia seguir na trajetória dos carros era um brinquedo dos anos 60 muito bacana sentimental sentimental quatro reais me levar alguém mais ninguém quer lote vendido lote vendido é uma surtice não é? é o meu lote lote BRM Chris Amon Chris Amon grande piloto observa dos anos 1964 olha só olha só o detalhe não tinha aerofólio naquela época o motor era semi-carenado semi-carenado tinha uma parte do motor que era fechada a outra metade você tem que conhecer Fórmula 1 para realmente dar valor a isso né temos 370 alguém mais vai dar olha que tá pouco vamos vamos olha olha que barato essa lote que você tá levando aí você tá deixando escapar tá deixando escapar olha vai lote lote 24 lote 24 ah esse vadão ele é faz é faz é é é aí limar limar fabricação italiana é um um vadão avulso que tem das estradas de ferros com isso se não me engano se você aproximar eu vou conseguir eu tenho é da estrada de ferro suíça é um vagão de segunda classe perfeitinho né de linha suburbana não é de grandes linhas é uma oportunidade temos oferta vamos dar aviso alô vai perder vai perder esse fim moro e não é agora às nove horas nove e diecioito mas como fala esse Marcelo Madreda é impressionante as pessoas já comecei a jogar pela janela mais duas vezes insuportável vamos lá seguindo aqui segunda guerra mundial dois gente esse é o lote número 95 esse é um panzer olha só esse carro de combate alemão o detalhe do canhão dele que se me vem de 35 do canhão do canhão da guerra mundial aí me ajuda e aqui temos esse panter o panter é um 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 lendado alemão clássico muito envolvido nos anos no final dos anos 30 40 era o panter ele só era superado por um outro tanque alemão chamado tiger vai passar olha só o barato esse essa é uma miniatura corja uma clara em ardler já teve um outro parecido aqui eu tenho alguns que fiz em duplicado ninguém é perfeito né é obsessão obsessão do colecionador e aí às vezes eu andava numa feira num negócio aliás é impressionante hoje nas feiras que dizem que a gente é 40 só a gente não é coisa velha né brinquedo então é uma decepção uma decepção vai passar o lote 97 mais um mais um esse é chuco é é daquela série não é daquela série maior é pra 16 escala então se você comprou esses dois você tem que comprar esse textura também você não vai separar os irmãos vai fazer isso né é essa caralho temos 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 uma fé vai pra onde São Paulo é só uma McLaren não é McLaren é McLaren é McLaren é que eu 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 olha só esse é um clássico é o primeiro campeão esse é um brinquedo nacional são matizinhas espaciais eu tenho umas curiosidades os brinquedos são curiosos então pra isso eu eu sempre faço uma é uma espécie de brinquedinho de que conheceu na banqueta temos oferta temos 80 reais na base deixa eu achar o outro deixa eu achar o outro vamos lá cem reais cem reais então que x não é se deu bem o pessoal vamos em frente é a coleção esse é o primeiro legão da grande coleção de brinquedos de Marcelo Madutinho promovido aqui ao vivo nós já estamos em duas horas e quatro minutos já estamos no item 98 vai entrar agora o item ah não 140 reais o pessoal está disputando Leonardo Garcia Fischer o bom Rio de Janeiro semana que vem consigo retirar diretamente os votos adquiridos sim basta você entrar em contato a Júlia pode falar sim ele pode retirar na Trio fica lá no Rio a gente vai passar todas as informações no e-mail pós-leilão então no e-mail pós-leilão você vai receber o endereço tudo direitinho você se quiser retirar lá na Trio Pessoalmente está lá na sua disposição beleza? uma coisa importante Júlia é que as pessoas mandarem de preferência se possível o WhatsApp para que eu possa mandar o certificado gravado é importante para que eu possa gravar e mandar diretamente o WhatsApp com o certificado gravado para vocês exclusivo se você não sabe os arrematantes aqui levam o certificado ao Rio gravado pelo Marcelo Madureira certificando que o item arrematado pertenceu à minha coleção isso ninguém 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 tem 200 reais mas o que eu digo é formar um adulto faz com que ele não precisa só brinque não é que brinque tem alguém joga um salvo de esporte né conviva com outras femininas meninos olha outro pioneiro de Brasília outro DKV alô pessoal de Águas Claras esse aqui é o candango mostra-me de pertinho tão bonitinho esse DKV se você for no museu do automóvel em Brasília você vai encontrar esse automóvel lá da cor verde exatamente esse da cor verde eu recomendo fortemente quando você for a Brasília visitar o museu do automóvel que existe lá em Brasília fica perto lá do memorial do Juscelino Kubitschek você tem que fazer um leão comigo tem turismo tem formação tem comunidade né instituição de inglês vamos em frente fechando temos vamos ao lote 100 só faltam mais 50 lotes entendeu olha isso é da Merckley quem quem conhece de brinquedo sabe do que eu estou falando a Merckley é junto com a Flasco na minha opinião os principais fabricantes de ferromo de tudo no mundo tem muita coisa Flasco e Merckley essa produção que é raríssima que ele tenha ser certificado em homenagem que a Merckley envia a Porsche a Porsche ele é muito bem e se equipe assim com quatro modelos Porsche número limitado com certificado né mostra olha só é aquela caixa ali é um estojo o que você acondiciona lá dentro dos seus carros olha só 240 reais olha que coisa é uma coisa muito isso foi uma homenagem da Merckley à fabricante Porsche e aquele aqui o negócio lá que a gente está fazendo ele e e e e Vamos lá, vai dar o aviso? Florianópolis, Santa Catarina, é isso? Vamos lá. Ok. Mércoles. Santa Catarina. Parabéns. É uma belíssima peça. O colecionador. Nunca foi pintado. Aí temos três modelos da Mercury. São três Ferraris. São três Ferraris. Olha o detalhe do cavalinho. Olha só. Esses detalhes aqui realmente são importantes. Porque o colecionador quer saber. A criança também. Eu gostava sempre de brinquedo que abria a porta, que aparecia o motor. Esse não tem lance. Esse não tem lance. Não tem lance. Tem lance base? Não, nem tem. 250 base. 250 base. Olha só, tá barato. Ninguém confirmou a base. Ninguém confirmou a base. A gente passa o lote. Aí é uma grua. É uma grua. É uma grua matchbox da linha Super Kings. O matchbox é um matchbox clássico. O matchbox clássico. E o matchbox clássico. Essa é a Super Kings. É a King Size. Era numa escala maior. E essa é uma grua. Super Kings. Eu tenho muita coisa. Aliás, aquele... 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 A minha que leva a cavalinha... Aquele que... Aquele que... Aquele que... Aquele que... 120 metros. Aquele que leva a cavalinha do Pará. Aquele abraço para Belém do Pará. Foi uma sorveteria caiu. Ótimo. Sorvete caiu. Aqui vende no Flamengo, se você quiser. Aqui está esse kit americano. Eu nunca abri esse kit. Então, quando eu fui fotografar, a locomotiva, ela deu um problema de ruptura. Ela está com um problema de ressecamento. Eu estou sincero com vocês. Ela está com um problema de ressecamento. Inclusive, eu mandei umas fotos para o Osvaldo, que está interessado. Eu não já fico, mas... Eu disse que o tema dessa peça vai ter um trabalho de restauro. Principalmente na locomotiva. Eu gosto de fazer restauro. Para quem gosta de fazer restauro, é uma das coisas finas. Nunca foi usado. Tem R$ 140. Agora, o problema... Você vai ter que fazer uma colagem nos chassins da locomotiva que não é de plástico, é de um material metálico. Mas isso, cara, eu conserto todos os brinquedos de hoje me guiando pelo YouTube. Não existe restauro de qualquer coisa. Fechando o lote. Que você não encontre no YouTube. Como fazer? Fechando o lote. Felicidades. vai para São Vicente, São Paulo. São Vicente. Ele perto de todos. Mas aqui, o outro lote desses carros são Politois. Politois é uma outra marca francesa. Era uma marca de segunda linha. Mais barato. Mas eram excelentes no acabamento. No acabamento, na pintura. Eram muito bons. O fato de... Eles não eram como os que eu me dê. Mesmo como o Noréz, que tinha aquela francesa. Mas é uma bela ficção. Temos... 150 reais. Está de graça. O Congresso é São Paulo. O que mais temos menino era Júlia. A ex-latória era minha. Muito obrigado. Eu tive barriozinhos de casinha. É, óbvio. Era francesa. Eu carregava atrás. E... Isso é interessante, porque ela, de verdade, era famosa porque tinha um problema de refrigeração. que o motor ficava ali atrás e aparecia ali embaixo. E aí, o motor acessia e o carro pegava fogo. Aqui no Rio de Janeiro, estavam para frente até pouco tempo. Era comum que eu pegava todas as bolsas e tinha uma Kombi que o carro desse pegando fogo embaixo. O curioso é que o motor da Kombi completa, que era toda fechada, não pegava fogo embaixo, mas a picape pegava. se os carros pegavam você, se lembram daquele filtro? Zico? Temos outro? Tem uns 50 reais. Olha que simpática essa Kombi da Géu. Ela era dos anos 60. Observa que o eixo dela é um eixo ainda de terra. Não é do sistema superféria ou que depois fizeram a rotulinha. observa isso. Isso é uma coisa que mostra a senilidade do carro. 250, para Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Olha só que bebeira. Vai fazer um bonito lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Essa comidinha. Temos aqui da minha coleção um de alcomunos para os destinados. Esse é um carro do... Esse é um Scania, né? Claro. Roll Transporter de metal é um cord de plástico. Pince, Vani, esse é americano. Eu falei, esse é um caminhão. Não, eu não sei o que a marca, mas é bem bacana. E a caixa consistificada ali, tá vendo? Esse é de coleção. Nunca foi brincado. É um belíssimo item. Não pode faltar o colecionador de caminhões. Tem muita gente que coleciona caminhões. Eu tenho um TNM. Às vezes, eu tenho dois. Eu tenho dois. Eu tenho um TNM 1 para 43 que eu tenho por encomenda. 5. Esse aqui é o outro carro de... Isso aí é um carro de sorvete. Que tem ainda... O cavalo só tem uma roda, né? É curioso. É o carro inglês. de colecionador. Temos oferta? Não tem. Impressionante. É muito curioso. Você pensa que conhece, mas você não conhece. Né? Vamos aí. Vai lá. Aqui. Tem sempre gente. Esse é da Northwest, né? da Northwest, da Norte, da Companhia Americana. Isso é um trem, é um padrão, é um padrão de serviço década de 60. Vocês querem bolo de rosto? Você quer? Não. Muito obrigado. Temos lance? Temos. Temos dois lances. Vamos lá. Vai bater? O próximo lance vai ter muito. No próximo leilão, o primeiro, muito ferro modelista. Muito ferro modelista. A ambulância. Ontem, na live, o pessoal pediu para mostrar essa ambulância e outras que vão vir agora. Essa ambulância clássica, ela é americana, que é a motorista e tem a padiola com doente atrás. e tem o doente, elas... Que barato. Legal, né? Brinquedo, brincado. Eu sei que o mesmo. Eu tenho que ter brincado pelo Marcelo Madureira. De repente, você pode assinistir os motivos do Marcelo Madureira. Você é o brincado com esse vídeo. Você é bastante perfeito. Muito embora, eu prefiro mesmo a videogame. Eu prefiro... Eu vejo... 190. 190. Olha só. nessa ambulância que era brincada pelo Marcelo Madureira. Vai fechando? É esse... O aviso... O aviso... O aviso... O aviso... O Jelaguá do Sul também. Bacana. Vai ficar junto lá com o meu... O meu... Não é mais minha, né? A minha net, a picape da Shell. Esse... Esse é um aviso... Esse aí... Tem um lance? É, mas não. Sobre o que é... É da Revel. É um avião radar. É um clássico. É um kit que também estava... Eu acabei não to contando. Mas está... É um avião bacana. É um avião de... E tem no porta-aviões para fazer a... A segurança do porta-aviões em volta. Por isso que tem esse radar em cima, grande. Está vendo, Júlia? Vamos entrar. Vamos entrar. Entendido? Não. Fechando o lote. Vamos lá. A colinha está para lá. É a colinha. A colinha está para lá, Júlia. A colinha está para lá. É incrível, Júlia. Muito embora, às vezes, a colinha está para lá, não é suficiente. Mas você pode comprar facilmente no mercado livre. Ah, esse é um clássico. Esse brinquedo... Vem da minha família há muitos anos. Esse brinquedo é, provavelmente, de antes da Segunda Guerra Mundial. É um kit de montagem. A gente chamava de... Você vê que ele está tudo feito na caixa. Tem as instruções ali, as festas. Tem várias coisas para você fazer em todo o período da década de... Final da década de 30, década de 40. E veio aí no baú da família. E aí eu resolvi colocar no leilão. Temos tido por perto. Esse é um brinquedo da época da Segunda Guerra Mundial. Você vê pela capa, né? Os meninos ali, a roupa da capa. Da tampa, né? 180 reais. Isso é um brinquedo espetacular. Eu brincava muito com o Monte Braz, com o Neck Braz, com o engenheiro eletrônico. É muito triste. Eu nunca brincai, talvez, em respeito. Eu deixei aqui como estava, porque eu percebi que eles já tinham... Já... Como utilidade. Pode ouvir, senhor? Pode ouvir, senhor. Pode ouvir. Pode ouvir. Pode ouvir. De frente, temos mais alguns lotes. São 150 lotes. Olha, estamos mais perto. Eu chego bastante distante. Primeiro, aqui tem na frente logo um Sherman. Atrás tem um alemão que eu acho que é um Panther. Não tenho certeza. Parece que é um Panther porque tem um canhão de 88 milímetros. Aqui é um Russo. Aqui temos um meu. Aqui temos um outro tanque russo. Esse é um T-33 ou T-34. Esse tanque aqui era o Lucio. Agora, para dirigir esse tanque tinha que ser muito... Porque é coisa de Russo. Tinha que ser meio cavalão. Mas o tanque era difícil de acertar. Tinha uma habilidade boa. E era muito baixinha. E aqui atrás, eu acho que é mais um... 207 milímetros no lote. Mas... Mas é muito importante. Vamos lá. Um pouquinho mais. Nesse... Vai levar um tempo russo, vai levar um americano, vai levar um alemão, dois russos, um francês. A gente fez diversos. E vão pintar... Eu tenho muitos tanques. Eu poderia fazer uma outra Segunda Guerra Mundial que eu vou pintar de tanques que eu tenho. Miniatura, claro. Em frente? Ou vai... Em frente do lote sempre por R$ 200. Olha, cinco carros de Fórmula 1. Vamos fazer... Olha, tem o Lotus com... clássico, né? É... Ative o Ferrari. Tem o BRM. Tem o primeiro com a morte com o ponto treze. Uhum. 190. Esse é o... É o clássico McLaren, né? Bito. Santandria vai levar? Santandria vai levar. E aí, que paferro. Santandria. O que mais? Você já deu a essa? Está fechando o lote. Quando está fechando ainda, aceita a proposta? Até um certo ponto. Lote dividido. Vamos chamar... Esse é o outro clássico. É um time. Vanguard. São Paulo. É um dosentos... Esse é um dosentos... Esse é um dosentos... Esse é um dosentos... Esse é um dosentos... Muito especial. O Prime. O Fire. É um dosentos... É um dosentos e sete. Fabricação inglesa. Com certificado. É um baita... Muda um item para a sua coleção. Essa é a perfeita para o meu vídeo. Nunca foi brincando. Mint. Mint in the Box. Mint in the Box. Novinho foi. Em V, compra. Um dosentos e sete. Um dosentos e sete. E esse cara que é... É meu amigo. Vamos lá. Lote dividido. Vamos para o lote cento. Nas tanques. Nas tanques. Esse aí. Um tanque branco. Provavelmente russo. Que é russo. A bandeira vermelha. Temos aqui esse tanque francês. Um dosentos e sete. Atrás temos um tanque alemão. E outro tanque alemão. Temos? Temos. Mas trabalha demais. Trabalha demais. Você está entregando assim? Olha só. Vamos melhorar esse lance aí. Vamos melhorar esse lance. Nos quatro tanques. Na Segunda Guerra Mundial. A gente já deve ter bilhado bem aí. uns vinte tanques. Só o outro. Tem muito mais. Muito mais. Vamos dar um piso. Vamos dar um piso. Vamos dar um piso. Vamos dar um piso. Vê lá. Vamos lá. Esse é um B-52. Um marido estratégico. usado até a guerra do Vietnã. Usado até recentemente. Alguns americanos. Existiam um avião desse. Sempre todo voando o tempo todo. Três aliás. Quando? Comando estratégico. Com bombas atômicas dentro. Não tem oferta nesse? Não. Não tem oferta. Pode ser. Não tem oferta nesse estratégico. 48 horas. Os lotes abertos. Os lotes abertos são 48 horas. Quem se arrependeu. Quem está melhor. Quem tem a... Para o filho que pode comprar. Você ainda tem essa chance. Olha só. Quanto é real? Três lotes de carrinhos. Dentro desse lote. Tem aquele Citroën ali. Esse da Marques. Tem o Citroën. Dois cavalos. A gasorgênia. Temos proposta? Temos. Temos dois anos. Sim, por exemplo. Esse é da Marques. Vou falar. Tem mais um. Vamos lá. Esse é da... Perfectionist. É uma coisa aqui. Stores. Loja. Escorrega um pouquinho. Um pouquinho para o lado. Banco. O negócio é muito. Não sei o que você quer. A Storff é de estofados. Estorff não. É de perdão. É de... É fogão além. É aquecedor. Storff. E... O que eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Tem cerveja com álcool também. Isso aqui é raríssimo. Mostra a caixa. É um brinquedo da União Soviética. Eu acho que ele é buga. Isso era da antiga do leste europeu. Antes da época. É dos anos 60. Você vê que eu acho que é buga. Se é buga, o pai da Dilma Rousseff pode ter brincado com isso. Mentira. Não tem lance. É um avião. Ele é de matéria plástica. É um brinquedo muito sem gel. Um brinquedo simples. Eu tenho aqui um brinquedo da Alemanha Oriental. No entrada do Chile. Também não sei se vou entrar no próximo. É soldadinho. E esse aqui. Cordy. Olha só. Esse é o 119. É uma Ferrari desenhada, se não me engano, pelo Pirinfari. Olha que beleza. Olha só. vocês sabem que essa cerveja Heineken sem álcool é bem boa. É bem boa. Vou parar de ser sem álcool. Agora, lá de 120, Politois. É Politois. Mais um carinho em Fórmula 1. Tem lance? R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00 no lanche. R$ 50,00 no lanche. Vamos lá. R$ 50,00. Ainda mais? Ainda mais? Ainda mais? R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 4,00 da noite, se não me engano. E foi o mais barato. Mais barato. É. Vamos lá. temos agora esse é um da cota esse é um DC-3 é o clássico DC-3 o cavalo de batalha da segunda guerra mundial muita gente pulou de paraquedas atrás da linha inimiga tinha que ser muito corajoso esse aí também é daquela que vinha aquela revista de segunda guerra mundial fechando o lote agora tem 130 qual é o lote 130? eu sei qual é 130 reais no lote tivemos mais teve mais um tem que esperar mais é porque quando um é porque quando o pessoal joga para lá mas aí por exemplo você o cara que está lá como é que ele faz para que ele tenha o lance? ele tem que lançar de novo ah automático tem um limite é e aí espera um pouco para o automático derrubar ou não e aí é o tempo da pessoa dar o outro automático automático é automático o cara automático vai embora já parou a gente vai dar o aviso ok esse belo desse e agora mas tem um lote importante esse lote é da minha coleção de Thunderbird três kits esses aí eu nunca me comprei muita coisa de Thunderbird muita coisa de perdido no espaço então aí passa perto são as naves eu tenho outras naves e se eu comprei mas tá sei lá só por mania de colecionador então nunca abri mas tá aí o Thunderbird né com as naves de Thunderbird três eu tenho outros isso no Thunderbird que eu vou mais na frente aqui ao correr do martelo da Júlia tá e vamos ter esse aqui nós temos já mil reais nos nos três alguém vai dar mais nós temos agora um pouco temos ou não temos temos vamos dar um aviso foi um aviso vendido agora um aviso um aviso um aviso um aviso um aviso um aviso fabricação da Ucrânia uma mania que eu tinha todo lugar que eu que eu ia pra trabalho eu tentava comprar um brinquedo antigo na minha viagem antes da guerra evidentemente eu arrematei aí essa miniatura dos meus residentes no meio de um trâneo muito bem feitinha muito bem com a vida ela 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 é um belíssimo item de coleção é pra colecionar né tem uma coisa histórica ali está a caixa é um ônibus urbano fazendo o que é né motor traseiro equipador de para-bris é muito bacana é temos 11 11 vamos dar o número de fechamento em 111 pode esse ônibus tem uma história também esse ônibus eu comprei na Itália porque esse ônibus é uma réplica do ônibus que eu pegava quando eu estudava lá esse é na cidade de Roma esse é o eu pegava ônibus velha criança e esses ônibus andavam devagar para cacete pneumático mas é um pouco branco você acaba sempre viajando de pé mas eu comprei como recordação tem tudo a ver comigo esse ônibus então eu tenho que ter um pedacinho de mim e não tenho eu vou ficar com ele ok ah esse é outra miniatura brum sempre muito começada a marca realmente muito boa mais uma ferrari ano 2021 temos 340 reais vamos lá 38 vamos em frente e agora temos o que um modelo interessantíssimo de colecionador também é um dos primórdios de automóveis na verdade ministro de automóveis movido a vapor é um é um é uma construção de Leeds evidentemente é o original mas é de uma vintage glory of steam é os anos de glória da do vapor os primeiros veículos ao vapor tem lance? não não tem engraçado aqui agora vamos para o par o nosso 25 número 5 do Trevor Taylor esse é um também esse aqui tem nota 10 reais ainda mais ainda mais mais algum lance vamos lá vai dar o aviso vamos lá solidor essa é uma marca clássica também já falamos de solidor é o Lótipo 28 é uma miniatura de carros fórmula 1 mais uma atra ou menos fabricada em 1968 não tem nenhuma oferta você vê que esse carro tem aerofólio inclusive frente aqui temos da Ebro uma outra fábrica clássica de miniatura é a Nissan 380 2001 2007 tem o primeiro do Japão tem carro de abril está na caixa tem um lance no lance vamos dar o aviso contra positiva agora é muito legal é de uma coleção também Unimax é o Mitchell foi usado pelo exército americano pela força aérea americana né é é é é é 380 é 380 reais é olha só mostra os detalhes por favor Júlia é muito detalhado é o trem o trem de porto retrátil é de colecionador como você pode ver embaixo está na caixa belíssima alguém ainda mais temos 380 aviso ok 320 temos 420 não esperar mais não esperar mais esse é essa 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 produção é só de aviões da segunda guerra mundial nessa escala 1 para 72 quer dizer é um bicho parrudo bonito qual é o próximo item 131 é é uma miniatura de este parceiro é ali ali é Granada da carga ano 1999 ele tem é interessante que tem um espelho atrás para você ver o né a aqui até aqui olha que bacana ele tem esse espinho aqui para você observar tirar da caixa tem um certificado obrigado Natan agora nós vamos ter um tanque pode é que esse tanque deixa eu ver mais de perto é americano não alemão é alemão tem que alemão é um não tem tem lance não 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 tem lance mas 300 reais 300 reais esse é a Benetton é um mini champs fórmula 1 é um é um é um é um é é olha só onde temos 300 sim oi 134 mais dois esse é bacana dois caminhões de transporte um de líquido e outro de cê né e outro a fabricação não tem roco é roco é roco temos oferta temos 80 reais dois pode dar o aviso Agora foi um Muito interessante, esse é o carro Do Dito Vigarista Corrida maluca Não, o Dito Vigarista é É, vamos falar É, vamos falar Espera aí Travou Corrida maluca, né É, Corrida maluca Esse é o carro, é do Dito Vigarista Lá dentro tem o Dito Vigarista e o cachorro dele O Mutler, tá vendo? 200 reais Na caixa Ainda mais Tá novinho, claro Alguém dá mais Um belíssimo exemplar de carro de automóvel Aqui no Alguém Arrematado Para o lote 136 Isso Esse é o carro do Flintstones Tá vendo? E ainda vem um filminho aqui Na caixa Vem um filminho Esse carro é um para 74 É, custa 120 reais Cama 120 reais No lote 136 Alguém vai mais? Alguém vai mais? Fechando o lote Vamos pro outro Mais um da Corrida maluca Agora o carro da Penela Puxa as moras Olha só O carro da Penela Puxa as moras Também tem fofininho Temos um ancho lacrado Na caixa Temos vários ancho Vamos aguardar ele agora Vai ter outro? Vamos aguardar um pouquinho Vamos aguardar? Vamos aguardar Vamos ver lá Vamos ver o número Vai abater Chegou? Lote 138 Lote 138 Esse é o avião É o Ford Esse é o Hércules É o avião, inclusive, que eu fui Era da FAB, né? Mas é um Hércules 630 Quadro de motor Avião robustíssimo Da Lockheed É Um carinho especial Na caixa Aquela aixa ali É uma caixa Engraçado, né? É baixinho ali Do trem de terrestragem Não tem Não tem? Não tem? Agora a gente está no Lote 139 Espera aí Essa cara, essa é clássica também É outra clássica Eu comprei também no IB Tecno Da Marquês É realmente Uma caixa E é uma caravan Que você pode Com outro Engate do reboque Você faz um belíssimo conjunto Para as suas férias Você não precisa do seu dinheiro Com aquela Não é? Eu aviso o aplicamento Eu vou sim E logo em seguida Nós temos Uma ambulância Mercedes-Benz Já vem com oito anos É uma ambulância É uma ambulância É É É É É É É É Um box super quinto Temos já 240 reais 270 Quem dá mais? Vamos lá É um belíssimo É É De coleção Só que esse foi brincado Temos 340 reais Nessa ambulância Mercedes-Benz Você que é médico Você que tem uma companhia De ambulâncias Você não pode perder Vamos lá Vamos lá Temos 340 Temos 340 É Vai dar aviso Vai dar aviso Temos 360 Temos 360 Segura Temos 380 Temos 380 Vai 400 400 reais 400 reais 140 Vamos lá Disputadíssima Essa ambulância Mas vale a pena Realmente É 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 E é Obrigado Que eu não sei Uma dureira Não é pouca coisa Não é mesmo É O que é? A nossa lindureira Que está escutando Temos 420 Temos 420 420 É o que você vai Vai correr Ao correr O martelo É isso? Temos 440 440 440 Ok Que graça Boa Vamos em frente Dando aviso Temos agora O lote É o lote 141 São os últimos 10 lotes Pessoal Não perco Não perco Não perco Olha só É É 2 Fleishman Né É um Transporte de vitamina É HO Temos 100 reais Temos 100 reais Em seguida Esse é um É um grande Eu não entendo Por que não tem lance É É Daquela coleção Unimax Forças de valor Forças de valor É um helicóptero O CH-370 O famoso Chinook Que foi usado Na guerra do Vietnã Na guerra do Arquistão Na caixa Esse é um helicóptero Transporte de tropas Transportes Também armamento Mercadoria É muito robusto É um helicóptero E agora É uma delícia Aqui temos um vagão Uma lima italiana Belíssimo vagão É É Esse é um vagão de serviço Também Vagão provavelmente De Correio Se não me engano Eu já não estou Deu direito Ok Estamos próximos E Vamos dar o aviso Que está por R$ 844 R$ 80 E temos mais um De ferro E em seguida Aqui É mais um vagão Leitmann É um Esse é um vagão postal Né Da teoria Alemã É Esse Esse brinquedo Ele foi produzido Na No pós-guerra Em 1945 Esse brinquedo É de 1946 Em 1947 Quando ainda Havia a ocupação Americana Na Na Alemanha Alemanha Foi dividida Entre a França Inglaterra Rússia E Então Esse é Original Daquela época O mosquito É um avião Com Uma coleção Temos agora Outro avião Outro avião Esse Muita Não é Não Esse é O avião Interessantíssimo Entendi O Mosquito era um avião muito interessante, porque era um avião misto de bombardeio e avião de ataque. Ele era feito, inclusive, em materiais, eles davam até lona para fazer o mosquito, madeira. E era um clássico da Segunda Guerra Mundial. E era um clássico da Segunda Guerra Mundial. O Vagão Limar. Italiano. É um vagão de passageiros. É da Vagão Limar. A gente já viajou para a Europa com o Vagão Limar. Tem os conchetes da classe ou da primeira classe. Enfim, se viajar deitado. Temos dois lances aqui. se ele vai sair para a situação. O 148... O 148... O 148... O 148 da Brum. É uma miniatura de uma Ferrari. Também baratinha. Baratinha o carro de corrida. 1957. Mais alto. É o clássico da Brum. está na caixa. Muita foi brincada. Temos aqui 15 lances já. Temos o último lance aqui de R$ 340. Oi? Então, agradecer. O que agradeceram? Poxa, um abraço para quem conseguiu. Um abraço para todo mundo que está aqui com a gente. já estamos aqui há praticamente três horas e vinte segundos. Fechando o lote... O último lote do leilão. O último lote do leilão. Eu estou vendo aqui que tem muitas mensagens que eu agora estou vendo. O pessoal agradecendo aqui por... pela... Pelo último... Me perdi aqui. Oi? 149. 149 não tinha perda. E tem o último lote, que é... Fechando o lote de R$ 149, R$ 200, lote vendido, vamos para o lote R$ 150, também da Corgi, isso, uma Ferrari Grand Prix, feito da Inglaterra, fabricada em 1965, escala 1 para 43, também está na caixa original, uma Ferrari delícia, vem com motorista aqui, é aquela Ferrari clássica, o motor ainda está ligado atrás, estão vendo? É o último item do nosso leilão de hoje, o primeiro grande leilão do Marcelo Madureira, da coleção histórica de brinquedos do Marcelo Madureira. Aí eu pergunto para a leilão e a Júlia, qual é agora, como procedemos? Amanhã, os arrematantes vão receber um e-mail com todas as informações de como proceder para o pagamento, de como fazer a retirada, a data de retirada, o envio... Então, agora, os arrematantes vão receber um e-mail com todas as instruções para pagamento, para recebimento das peças, para as peças, mas... Eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui a ajuda preciosa da Andréa e da Júlia, e principalmente, pessoal, com a participação de vocês. Eu espero que essa nova forma de fazer leilão tenha agradado, embora for um leilão monotemático, só tinha um assunto, brinquedo, eu acho que se eu for falar, um leilão que foi variado, que eu posso fazer uma coisa mais divertida e mais interessante. Esse é um leilão específico, mas eu agradeço aqui, desde já, a paciência, o trabalho, a dedicação social, da Denise Dandros também, minha companheira de trabalho já há mais de 20 anos, e sempre dá aquele suporte que é fundamental. Mas, mais uma vez, principalmente quero agradecer a vocês. Andréa, qual vai ser o próximo leilão? Vou fazer propaganda aqui, já. Mobiliário modernista brasileiro. Olha só, o mobiliário modernista brasileiro. É um assunto que está em alta. É uma das coisas mais interessantes da arquitetura que eu quero fazer. São peças que não só valem pelo design, como valem pelo acabamento e pela matéria-prima utilizada. naquela época, se usavam em pedaço de coradá, em uia, enfim, maneiras que hoje são absolutamente proibidas e perfeitas. Então, é a chance que você tem de ter um móvel brasileiro de design original, dentro da matéria-prima original, quer dizer, foram peças captadas, pesquisadas, e que, se eles me chamarem, eu vou lá para arrematar tudo. mas, enfim, espero contar com vocês. Agora, vamos lá na vida, eu vou lá, e vocês vão dormir. Está muito tarde, eu já fiquei aqui, estou aqui, eu vou dizer para vocês, falando há três horas e meia, mas isso não é problema, espero que eu me cheguei muito tarde com vocês, ainda a Júlia foi estar aqui do meu lado, e até a próxima, peraí, o que que é? O Denis falou que no bloco, coisinha de Jesus, meus amigos, eu tenho um projeto de filme, gostaria de me chamar você, para o meu lado também. Você manda um e-mail para a Denise, a Denise, eu não posso sair do meu, eu já estou com o seu comercial, você nem, ou já foi dormir, pode mandar para o meu também, que é madu, arroba, caceta, ponto com, dm. Está legal? Valeu, um grande abraço, boa noite, até a próxima. Tchau.